Olá, boa tarde, são 17 horas e 36 minutos, começamos então ao vivo o nosso trabalho aqui direto da TV Sul com a Marcha das Apurações, com uma transmissão simultânea com a Rádio Clube de Guaxupé. Eu tenho aqui ao meu lado o nosso convidado de hoje, que é o doutor Natal Carvalho Júnior, professor de Direito Constitucional e advogado militante aqui na comarca de Guaxupé. Boa tarde, Natal, seja bem-vindo ao nosso trabalho. Boa tarde, Ricardo, boa tarde aos telespectadores da TV Sul. É uma alegria a gente estar aqui hoje para poder acompanhar o resultado das urnas nessa eleição 2014. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu Natal? Nós vamos bater um papo durante todo esse trabalho, fazendo aí alguns comentários, contando um pouco de casos, histórias políticas de Guaxupé. Vamos então apresentando os números, as parciais e também chegando ao resultado final. Nós já temos aí, Luiz, imagens lá do fórum com a chegada das urnas, das primeiras urnas que já chegaram até o fórum da comarca de Guaxupé. Está aí imagens ao vivo, direto do fórum, onde aconteceu então há cinco horas o encerramento da votação. E agora os responsáveis pelas sessões, que são 103 sessões que compõem o eleitorado de Guaxupé, num total de 37.951 eleitores. Está aí então imagens ao vivo do fórum com a chegada das urnas. Lá no fórum está a nossa repórter Michele Marques, daqui a pouquinho vai estar trazendo mais detalhes sobre esse fechamento das eleições. Natal, o que você me fala? Qual é essa previsão, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito estadual dessas eleições? Nós temos os números de ontem, das últimas pesquisas, tanto do Datafolha quanto do Ibope, que tem uma tendência, mostrando uma tendência de segundo turno. E aí com essa inversão, uma tendência de segundo turno com a Aécio Neves no plano nacional. E no plano estadual, uma tendência de vitória já no primeiro turno do Fernando Pimentel. O dia das eleições ele costuma ser muito curioso, porque ele tem uma movimentação especial. A gente ainda tem uma margem grande de eleitores que continuavam esperando o último momento para definir o voto. Então pode ser que isso altere um pouco o resultado das pesquisas de ontem. Mas de qualquer maneira a tendência fica confirmada. Seria uma surpresa nós termos a Marina no segundo turno em vez de a Aécio. E também seria uma surpresa a Presidenta Dilma vencer no primeiro turno. A tendência é de um segundo turno. Em Minas Gerais também, outro resultado que fosse diferente da eleição em primeiro turno do Pimentel, seria um resultado surpreendente. Agora, logo a gente já vai ter números que vão possibilitar a gente ver se em Minas se confirma as pesquisas de ontem. Ou se a gente vai ter alguma surpresa. Pois é, e nós temos aquele detalhe do início da divulgação de Presidente da República por conta do fuso horário. Não é isso? Nós vamos ter um atraso com as primeiras parciais. Por conta do fuso horário, a gente vai ter eleição em alguns estados até às 7 horas da noite. Então, por mais que a votação para o presidente já esteja avançada nos estados, ela só vai ser divulgada a partir das 19 horas. Em compensação, a hora que sair esse primeiro parcial às 19 horas, já vai ser uma parcial bastante solidificada. Pois é, gente. A gente comentava aqui nos bastidores, nós temos aqui vários convidados que estão nos auxiliando aqui, que é o caso do Mário Guilherme, o Maé, o Miguel de Almeida, a Seres, o pessoal que gosta de números, que está aí sempre atualizando o HD de informações, a quem a gente agradece essa colaboração. E nós vamos estar aí bem atento a esses números. E a gente comentava agora há pouco aqui que na história política de Guaxpé, se a gente for falar em 103 anos de Guaxpé, não é, Natal? Exatamente. 103 anos de Guaxpé, a cidade conseguiu eleger apenas por duas vezes deputados locais, deputados nativos, que foi o caso do Luiz Vicente Calico nas eleições de 82, 86 e 90. E depois o Toninho Zeytune na eleição de 1994. Então, nós tivemos aí o Luiz Vicente com três mandatos e o Toninho Zeytune com um mandato. Depois de 94, quer dizer, 20 anos, Guaxpé não conseguiu mais eleger um deputado da terra. A gente está sempre trabalhando deputados da região e nunca da terra. Natal, você acha que isso é a falta de um projeto político chamado Guaxpé? Eu acho que, em parte, sim. Mas, por um lado, a gente percebe que o fato da cidade não conseguir ter feito deputados estaduais e federais nos últimos anos demonstra que a cidade tem uma fragmentação política interna, quer dizer, que existe uma disputa política interna em Guaxpé, o que dificulta que o nome saia daqui com uma votação bastante expressiva. E, por outro lado, também nós estamos mostrando que nós temos uma dificuldade de formar lideranças regionalizadas. Vai ficando cada vez mais claro, diante do eleitorado de Minas Gerais, que Guaxpé tem dificuldade de fazer um deputado só com seus votos. Portanto, mais do que ter um candidato que arranque com uma boa votação da cidade, nós precisaríamos também de ter um nome que consiga ser essa liderança regional, o que tem faltado em Guaxpé nas últimas eleições. A gente comentava que a AMOG hoje tem 185 mil eleitores, a AMOG. E, até então, na história, nunca aconteceu de uma mobilização da AMOG para falar assim, nós vamos trabalhar a eleição de um candidato da AMOG. E é uma coisa que já várias vezes a gente comentava sobre isso. Aí a AMOG, com essa quantidade de votos, ela poderia tranquilamente eleger dois deputados estaduais, um deputado federal, e a gente teria uma representatividade muito maior do que ficar aí, não que esses deputados não tenham trabalhado por Guaxpé. Claro que sim. Tanto é que isso reflete na própria votação, o reconhecimento. Mas aquela velha história do santo de casa. Em primeiro lugar, seria o deputado eleito por Guaxpé defender a cidade, e depois a sequência dos lugares onde ele foi votado. Tudo vai sendo reflexo dessa falta de lideranças regionais. Enquanto a gente não tiver na AMOG alguém que faça frente a essa liderança regional, nós vamos continuar sem ter esse deputado local, ou de Guaxpé, ou da micro região de Guaxpé. Enfim, agora, o que é preciso é a gente conseguir formar uma liderança que aglutine em torno de um nome, porque senão, daí mais vale muitas vezes deputados de fora que marquem presença na cidade do que a gente insistir em um nome municipal, que a votação dele não vai ter reflexo nenhum no partido que ele vai descarregar os votos dele. Ele vai ser um peixinho no meio do aquário todo. Acaba sendo que, por vezes, é mais vantajoso para a cidade ter alguns deputados de fora que recebam voto aqui e, pelo menos, sejam capazes de levar a voz da cidade nos momentos que for necessário, do que a gente descarregar votos de um candidato que não vai ter potencial eleitoral. E os votos da cidade aí se perdem totalmente. Então, na verdade, é um coeficiente de vários fatores que vão resultar no cenário que a cidade vai ter. Então, ela ou pode ter uma representação direta que seria muito bom, ou, não sendo possível, aí é necessário que a cidade tenha, sim, contato com alguns deputados de outras cidades que não da micro região de Guaxpé. É uma coisa que nos chamou muita atenção, é porque a quantidade de deputados, tanto estaduais quanto federais, que foram trabalhados em Guaxpé nas eleições, é uma coisa assim... Você percebe que não existe um ideal comum, não existe um objetivo. Nós temos aí imagens do que é isso, Luiz? Hoje de zero. Ah, imagens de hoje pela manhã, da votação... Estou parecendo o Barão aí, né? É, estou parecendo o seu Barão. É o Barão, Luiz? É do Barão. É, é. O Grupo Barão, onde eu estudei lá, o Grupo Barão, faz tempo, hein? Aconteceu uma mobilização de votação muito grande na parte da manhã, né? Depois de duas horas da tarde, parece que o pessoal já tinha votado mais. E temos aí também imagens ao vivo das primeiras urnas apuradas em Guaxpé, o pessoal conferindo aí. É uma loucura isso, né? Essa tira com números e nomes é uma verdadeira loucura, porque são muitos candidatos, são muitos números, e o pessoal faz aí as consultas e os levantamentos. Mas concluindo, Natal, o que eu estava te falando, o que me chamou muita atenção foi a falta de união em cima de um objetivo. Nós vamos ter vários deputados votados em Guaxpé com pouca expressão de voto e esses candidatos não vão dar a mínima satisfação para cá. Então, eu comentei muito sobre isso. O que eu queria falar hoje aqui é que Guaxpé precisava acordar para o objetivo e o bem comum. E parar de cada um, de cada candidato, ficar pensando, cada pessoa ficar pensando em apoiar um determinado candidato em função de um projeto pessoal, de um... Quer dizer, a gente vai chover, chover, chover e não vai molhar a horta. É mais ou menos isso. Dentro da micro região da morgue, Guaxpé tem um eleitorado bastante interessante, um potencial de 38, 39 mil votos. Ou seja, os candidatos vão ter a intenção de trabalhar sim em Guaxpé. E isso vai fazer com que a gente tenha essa quantidade enorme de deputados pleiteando os votos dos guaxupianos. Por isso que vai do eleitor também conseguir fazer uma boa triagem, porque na prática a gente não tem pouco mais do que três ou quatro deputados que efetivamente participam da vida da cidade. O resto realmente apareceu aqui no momento eleitoral. Então é preciso fazer essa triagem, até por conta do eleitor, para que a cidade consiga ter um potencial político interessante. Para que ela consiga se fazer bem representada, tanto no governo estadual quanto no governo federal. E acaba que a sintonia entre um deputado e a prefeitura, isso é muito importante, né? Ajuda, sim. É um canal importante dentro... Porque a estrutura das capitais é uma estrutura muito truncada para os municípios do interior, né? A divisão dos ministérios, das secretarias estaduais, elas têm uma organização muito delicada e que às vezes não é de fácil acesso aos municípios do interior. Você ter um deputado que abra as portas das secretarias realmente auxilia muito a gestão municipal. Bom, nós temos aqui no estúdio também a Carol, Ana Carolina Negrão, que ela vai trazer as informações sobre os votos na região. Carol, boa tarde. Tudo bem por aí? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a vocês que nos assistem aí no Conforto de Sua Casa. Bom, até o momento, já temos aqui 9,40% das urnas apuradas aqui em Minas Gerais. Ainda pouca coisa, mas até o momento, o TSE, a única coisa que eles liberaram foi com relação aos votos referentes ao governo de Minas Gerais. Até o momento, o Fernando Pimentel, do PT, segue com 50,04% do total de votos das urnas apuradas, seguido por Pimenta da Veiga, candidato do PSDB, com 45,5% das urnas apuradas. Vamos seguindo aqui. Em terceiro, está o Tarcísio Delgado, do PSB, com 3,66% das urnas apuradas. Fidelis, do PSOL, está com 0,44%, seguido pelo professor Túlio Lopes, do PCB, com 0,19%, Eduardo Ferreira, do PSDC, com 0,13%, e Cleide Donária, do PCO, com 0,06%. Com esse resultado, Minas Gerais já tem um novo governador e, por isso, não teremos o segundo turno com esse resultado por enquanto. Mas, até o final da votação, possivelmente, teremos alguma surpresa. Ricardo? Pois é, é uma tendência que o Natal já falava desde o começo aqui, que é essa possibilidade de Minas Gerais não ter o segundo turno para governador, não é isso? Tanto o Ibope quanto o Datafolha ontem davam essa tendência muito claramente. Minas Gerais, por uma margem relativamente folgada, teria já a eleição do Fernando Pimentel hoje. O resultado que a gente tem parcial aqui, com quase 10% apurado, ainda é um resultado bastante apertado. Lembrando que, para a gente ter um governador eleito, a gente precisa ter 50% dos votos válidos, mais um. A gente tem, por enquanto, o Fernando Pimentel com 50,04%. É um resultado muito parcial ainda, mas que não vem coincidindo com a pesquisa de ontem. Então, precisa ter uma certa atenção em Minas Gerais ainda. E quase que 10%? Quase 10% apurado, é isso? Quase 10% apurado. Aí vai depender da gente saber qual é a região que já conseguiu fazer um grau de apuração maior para esses 10%, para medir se esses resultados aí tendem a aumentar para o Pimentel ou tendem a aumentar para o Pimenta da Veiga e o que tiraria aí a eleição no primeiro turno do Pimentel. Mas acho que ainda está um pouco cedo para a gente afirmar. A eleição para o Senado também vai mantendo a perspectiva que as pesquisas deram ontem. Aí o Antônio Anastasia com uma vantagem bastante grande, mas também vem demonstrando que, por enquanto, uma votação bastante expressiva do Josué Alencar. Aí com 38% por enquanto. A previsão ontem das pesquisas era de 30%. Então ele está demonstrando uma votação bastante expressiva nesse começo de apuração em Minas. Uma coisa interessante que a gente estava observando é o peso de um debate em uma eleição. O tanto que pesou o último debate da Rede Globo para presidente da República. O tanto que pesou o debate de governador. Então, hoje a estratégia política é uma coisa tão importante que ela define uma eleição. No último debate para presidente, a gente viu uma tendência muito clara dos três principais candidatos. Tanto a presidente Dilma, quanto a Marina Silva, quanto o Aécio, optaram por poupar a Marina do debate mais agressivo. A presidente Dilma, toda vez que foi perguntar, perguntou preferencialmente para o Aécio, ou seja, quase que elegendo ele como adversário. O Aécio, que poderia disputar com a Marina, adotou a estratégia que parece que foi muito bem acertada de debater com a Dilma, deixando a Marina de lado e a Marina mesmo não partiu para o confronto. Havia uma dúvida naquele momento se essa falta de participação da Marina no debate favoreceria ela, porque afinal de contas ela saía ilesa. Ficaria preservada, né? Ou se a pouca participação nela no debate a prejudicaria. Parece que foi esse o efeito que a gente teve. Tanto que o Aécio logo conseguiu inverter a vantagem que a Marina tinha nas pesquisas. E é interessante que a Marina é um fenômeno a ser muito bem estudado. Porque com a morte do Eduardo Campos, ela disparou. Com a mesma velocidade que ela subiu, ela depois foi caindo. Em momento nenhum, ela mostrou reação na queda. Ela foi queda livre, a famosa queda livre. Essa característica dessa troca de votos da Marina que migrou majoritariamente para o Aécio durante as pesquisas, mostraram uma situação de que a votação que a Dilma vinha apresentando nas pesquisas, que o resultado que ela tinha nas pesquisas era muito mais consolidado. Consolidado, verdade. Ou seja, ela conseguiu segurar num patamar ali o que os candidatos da oposição não estavam conseguindo segurar. A Marina tinha uma vantagem que era a pouca exposição dela e no momento em que ela precisou se expor mais, ela acabava conseguindo aí algum atrito. Toda vez que ela tinha que tomar uma postura ou de acordo com o meio ambiente ou de acordo com o ruralista, ela acabava tendo aí uma... Escorregava, né? Escorregava com um dos lados. E isso acabou prejudicando muito a Marina. O que mais pegou aí nessa queda livre que ela apresentou nas pesquisas foi essa necessidade dela ter que adequar o discurso dela. E no que ela tentou adequar o discurso para uma candidata que estaria de fato aí disputando a eleição presidencial, ela perdeu o eleitorado que era fiel dela. O que é um cuidado em que se confirmando o segundo turno com o Aécio agora, o Aécio também precisa ter. Na medida em que ele for tentar ampliar o discurso para pegar um público maior, por exemplo, o público do Bolsa Família, com quem ele tem tentado dialogar nos últimos dias, pode ser que ele acabe desagradando um público que tem o perfil dele do PSDB, de algumas posturas que o PSDB vinha defendendo. Então, essa postura o eleitor começa a exigir dos candidatos a presidente. Prejudicou a Marina e é um cuidado que o Aécio vai precisar ter no segundo turno se ele pretender, de fato, a cadeira do presidente. E como é que ficaria um apoio, na tua opinião? Como ficaria um apoio, por exemplo, de Marina, se Marina não for para o segundo turno com a Dilma? Se a gente tivesse um segundo turno entre Dilma e Marina, eu acho que o apoio do Aécio à Marina seria um apoio mais natural. Era uma coisa que era esperado o apoio do Aécio à Marina. Marina não está no segundo turno, esse apoio não é tão automático. Não é tão automático por algumas razões. Primeiro porque a Marina já tem o histórico de ter preferido ficar neutra na eleição passada. Ela não apoiou o Serra e nem apoiou a Dilma. Ela preferiu a neutralidade. Segundo que ela sofreu um desgaste por parte da campanha da presidente Dilma, mas também sofreu um desgaste grande por parte da campanha do Aécio. E, de repente, oferecer o apoio ao Aécio poderia agora significar um desgaste ainda maior do nome dela. E um terceiro aspecto é que a gente tem o grupo nacional do PSB mais ligado com o governo federal e, portanto, com uma propensão maior a apoiar a presidente Dilma. E, por outro lado, a gente tem o PSB nos estados e muitos estados ligados com o PSDB. Portanto, o PSB não tem uma unidade como teria o PSDB de se colocar contra o PT. Ele vai ter essa dificuldade de encontrar uma unidade. Então, tenho a impressão que o mais provável seja uma nova neutralidade da Marina Silva. O muro. Como é que nós estamos aí com imagens e com informações lá do fórum? Temos alguma informação sobre votos em Guaxupé? Vamos pedir para a produção dar uma avaliada nisso para que a gente tenha alguns números já de Guaxupé com essa quantidade de urnas totalizadas. Vamos ver se a gente consegue aí alguns números em Guaxupé, principalmente dos deputados que foram trabalhados aqui. Carol Negrão, alguma informação? Certo, Ricardo. Pelas primeiras informações, pelas informações preliminares do TSE, a gente já tem aqui alguns dados de candidatos a deputado federal e estadual. Bom, dos deputados federais que foram trabalhados em Guaxupé, temos aí o Ailton Freitas com 10.753 votos em todo o estado de Minas Gerais. Em seguida, o doutor Boni do PSC com 2.243 votos. Carlos Mellis teve uma boa votação. O candidato do Democratas está com 20.926 votos. Mas acima do Carlos Mellis está o Odair Cunha, do PT, que está com 25.888 votos. Temos também o Carlos Moscone, da cidade de Posto de Caldas, que está com 13.983 votos até o momento. O Diego Andrade, que foi outro candidato que foi trabalhado aqui na cidade, está com 8.273 votos. Temos também a doutora Salma, que é a candidata aqui da cidade, que está com 301 votos até o momento. Dos deputados estaduais que foram trabalhados aqui em Guaxupé, nós temos o Antônio Carlos Arantes, que está com 17.557 votos, seguido pelo MD Madeira, lá de Nova Resente, que está com 16.022 votos. Temos também o Cássio Soares, da cidade de Passos, que está com 13.910 votos. Dos deputados também que foram votados e que estão sendo trabalhados aqui na cidade, Pompílio Canavês, do PT, da cidade de Alfenas, está com 3.891 votos. E o Paulinho Coruminas, do PMN, que foi prefeito de Postos de Caldas, está com 3.087 votos. Jorge Batista Bento, o Jorginho, candidato aqui da cidade, está até o momento com 450 votos. Isso ainda não existe a composição dos votos de Guaxupé, não é isso? Ainda não. Pois é. Dentro dos históricos que a gente costuma guardar, nós temos aqui as votações passadas. Em 2006, nós tivemos aqui em Guaxupé, 2006. Quer dizer que a última eleição, 2006, 2010 e agora 2014. Então, em 2006, nós tivemos em Guaxupé, eu tenho aqui um número da região da MOG. Carlos Meles, na região da MOG, teve naquela época 29.300 votos. Geraldo Tadeu, 11.700. A Elton, 11.900. Odaí Cunha, 6.600. Antônio Carlos Arantes, 16.527. Isso em 2006. O candidato Jorginho, na eleição de 2010... Vamos achar ele aqui. Na eleição de 2010, o Jorginho teve, para deputado estadual em Guaxupé, 9.185 votos. Na tal, isso seria um número para ter um parâmetro agora, na eleição de 2014, não é isso? O Jorginho agora sai com esse patamar alto da votação passada, para manter a sua liderança bem consolidada, tentar, no mínimo, manter essa votação que ele teve em Guaxupé, que é uma situação difícil, por conta que é um resultado bastante expressivo. Você conseguir 10 mil votos em uma cidade é um patamar alto. O que pode fazer com que ele tenha um pouco menos do que esses votos e tenha algum desgaste na imagem dele, porque se esperaria que ele tivesse em ascensão. Ou pode acontecer o contrário também. Ele consegue uma votação maior do que isso e mostra que, mesmo eventualmente não conseguindo a cadeira na Assembleia Legislativa, ele continua com um potencial eleitoral alto. O que faz com que ele seja uma liderança que precisa ser ouvida em momentos decisivos na cidade. Agora, vamos esperar para ver, porque de fato ficou com um potencial de votos alto para ver se ele vai conseguir manter, superar ou se vai ter alguma redução nesse resultado de votos. A gente falava muito sobre isso, sobre a renovação de lideranças políticas em Guaxupé. Porque se você pensar, depois de Luiz Vicente Calico e depois de Torinho Zeytune, e eu estou falando isso no âmbito de deputado, nós não tivemos outra liderança. E, automaticamente, alguém que se projeta como candidato a deputado numa eleição, automaticamente ele é sondado no caso de uma eleição municipal. E aí a gente fala do antigo projeto político. Qual é o projeto político de Guaxupé hoje? O que nos espera na próxima eleição municipal? Então, são fatos interessantes que eu sempre gosto de comparar números de uma projeção de um nome para deputado estadual ligado exatamente no caso de prefeito. Aí é interessante a gente observar que, muito embora a eleição nacional não tenha uma referência muito direta com a eleição municipal, porque a gente tem um período grande de tempo entre uma e outra, tem uma série de composições que vão acontecer nesses dois anos, mas ela dá um primeiro indicativo para a próxima eleição municipal. Primeiro, ela mostra como as lideranças da cidade conseguiram pontuar nas urnas qual a influência que tem e ela tem um resultado muito direto em quem está na administração. Você ter uma administração junto com o governo do estado e o governo federal é, de fato, uma coisa que permite que você tenha resultados bem melhores enquanto administração. E o que vai acabar desagona na eleição municipal. E também o voto que essas lideranças vão conseguir, ou pessoalmente ou através dos seus candidatos. Portanto, é um resultado que não vai ter influência direta, mas vai ter muita influência indireta para a próxima eleição municipal. Por isso que a atenção já começa a ficar interessante para esses resultados. Pois é, a gente falava em Guaspe com 37.951 eleitores. Existe um número histórico que são os 18% de abstenção que acontece nessas eleições. E aproveitando também a numerologia do Mar Guilherme, ele falava em votos brancos e nulos em torno de 13%. Então, basicamente, nós teríamos em Guaspe de votos aproveitáveis, votos válidos, em torno de 28 mil votos. Essa tem sido a nossa média histórica, né? É muito raro que a nossa abstenção fique mais baixa do que isso e é muito difícil que ela aumente em relação a isso também. E nessa eleição, por conta de ser uma eleição estadual e a gente sentir nas ruas um termômetro frio em relação à eleição para deputado, pode ser que a gente consiga ter um número ainda maior do que isso. O que não seria muito bom do ponto de vista de projeção política da cidade. Então, tem que acompanhar. Historicamente, tem ficado, de fato, tem passado aí nesses 18%. Lembrando que é outra característica da eleição brasileira. Na verdade, o eleitor brasileiro não tem o voto obrigatório. Obrigatório é o comparecimento para votar. Ele tem que comparecer para votar, essa é a obrigação dele e na urna ele pode optar por não votar. Pode optar por votar nulo ou votar em branco e, portanto, ele não vai usar o seu voto válido. Ele deixa de usar a possibilidade do voto válido. Muito bem. Nós temos aí já algumas informações na tela de votos de deputado federal, estadual, senador, governador e também já as imagens ao vivo lá do fórum onde são afixadas as tiras que são emitidas pelas urnas de votação. Logo que termina a eleição, o presidente da sessão ele faz um procedimento de fechamento e essas urnas são levadas até ao fórum onde, então, oficialmente, os resultados vão aos poucos sendo mostrados. Está aí, então, para o telespectador ter noção de como funciona a divulgação dos resultados. É uma coisa bem complexa, bem complicada de se entender mas muito, 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 muito melhor do que a época do voto escrito, né, Natal? O voto do X, né? Eram dias de agonia, né? Dias. Enquanto você acompanhava a apuração. Mas eu vou te falar que a gente não pode ser saudosista mas eu tenho um pouco de saudade daquela época porque era muito interessante aquela... Teve um caso histórico até que na eleição de São Pedro Damião a eleição foi tão apertada que fechou a apuração num dia o candidato eleito era o X no outro dia virou mas por pequena vantagem de voto. Era uma situação bastante interessante até lembrava agora há pouco a vinheta histórica da Rádio Clube da marcha das apurações Direto da boca da urna, né? Direto da boca da urna isso trazia uma emoção grande para a apuração, né? E o próprio processo de apuração era muito complicado porque as votações para o Legislativo eram manuais a pessoa tinha que escrever o que levava a uma dificuldade de interpretação muito grande desses votos muitas vezes. Quantas vezes a gente via lá no meio do salão do clube e um presidente de mesa levantava assim o voto e aí chamava o juiz e o juiz chegava e falava assim escuta, o que está escrito aqui? Que nome é esse? E aí parece que eu não estou entendendo e perguntava para o outro, para o outro até conseguir decifrar que aquilo era o nome de algum candidato a vereador. Era um sofrimento assim hoje a gente vê como sofrimento na época era uma coisa natural porque não existia outro processo. Não existia essa técnica apesar de ser muito comentada a inviolabilidade da urna eletrônica. É uma dúvida que sempre vai pairar. O TSE garante a segurança das urnas eletrônicas diz que essas urnas eletrônicas de fato são muito confiáveis mas sempre há rumores de alguma violabilidade dessas urnas. Até prova em contrário a gente continua tendo um sistema bastante moderno e rápido de apuração. É, com certeza. Luiz, eu gostaria de chamar o intervalo com os nossos apoiadores dessa cobertura das eleições e a gente volta em seguida com mais informações direto do fórum direto com os números aqui que a Carol está apurando também o nosso convidado de hoje o Natal e o pessoal lá nos bastidores o Maé, o Miguel, a Séris e toda a equipe de jornalismo da TV Sul envolvida nesse dia de apuração. Estamos simultâneo com a Rádio Clube de Guaxpé na Marcha das Apurações. Voltamos em seguida. Voltamos ao vivo direto dos estúdios da TV Sul são 18 horas e 13 minutos e nós vamos aí a um VT que foi realizado hoje sobre a... Como é que é, Carol? Diz aí. Um VT que a gente fez a respeito da audiência pública de carregamento das urnas a gente está falando muito dessa confiabilidade das urnas então a nossa equipe foi acompanhar como é que é feito o fechamento dessas urnas eletrônicas confira O cartório eleitoral de Guaxpé já está preparando as urnas eletrônicas para as eleições que acontecem no dia 5 de outubro oito profissionais, sendo quatro servidores do cartório eleitoral e quatro técnicos em urnas conferem a data e a hora registrado no aparelho eletrônico as urnas estão configuradas para funcionarem apenas no horário da votação depois de conferidas são desligadas, lacradas e guardadas em uma sala reservada ao cartório monitorada por câmera até a data da eleição Estamos transferindo para elas todos os arquivos que elas precisam para funcionar bem no dia da eleição Então, o que tem aí? Dados de eleitores, os dados dos candidatos, tudo isso Os equipamentos serão destinados a Guaxpé e São Pedro da União totalizando 116 urnas De acordo com Celina, o sistema eletrônico facilita o modo de apuração Demais, a apuração sai em questão de horas quando dá tudo certo ela é muito mais rápida, é minutos E antes ficava semanas na apuração e o resultado não definia, ficava aquela insegurança Agora não, isso não acontece mais A audiência foi aberta ao público, mas ninguém compareceu E a gente faz questão que todo mundo compareça para poder tirar dúvida, ver como é o processo Só quando a gente conhece o processo que a gente pode falar realmente sobre ele E infelizmente, você viu que está vazio O Guaxpé possui 37.981 eleitores e 103 sessões eleitorais Já São Pedro da União conta com 4.178 eleitores e 12 sessões Pessoas acima dos 18 e abaixo dos 70 anos são obrigadas a votar O voto, a partir dos 18 anos, ele é obrigatório até os 70 A partir dos 70, ele não é obrigatório mais, mas ele é facultativo A pessoa pode votar se quiser Quem não exercer o voto pode sofrer duras consequências Quando a pessoa não comparece, ela fica sujeita a pagamento de multa Porque o voto é obrigatório E além disso, quando você já vai acumulando 3 eleições sem votar Você tem que ter sua inscrição cancelada E a partir daí, acarreta vários problemas Quando você chega para renovar um CPF, você não consegue Se você participar de um concurso, depois você não pode ser nomeado Tá aí, essa matéria que foi realizada sobre o que a gente comentava aqui agora Sobre o fechamento e a confiabilidade das urnas eleitorais Carol, você tem algumas informações sobre a votação em Guaxupé? Sim, Ricardo, aqui em Guaxupé até agora foram apuradas 82% das urnas Do total de votos, 31.425 votos foram apurados Faltando aí 6.526 votos Vamos começar primeiro com o resultado dos deputados estaduais aqui na cidade Jorge Batista Bento segue liderando com 4.785 votos aqui na cidade Um total de 22,29% do total de votos válidos Em seguida, Antônio Carlos Arantes do PSDB com 4.072 votos Representando 18,97% do total de votos válidos Pompim de Madeira do PT do B com 3.924 votos Seguido por Pompílio Canavês com 1.205 votos Dr. Marcos Eduardo da Oncologia do PSD com 718 João Alberto com 606 Cássio Soares com 491 Paulo Tadeu com 487 Dr. Daniel do PMDB com 380 Carlos Henrique com 361 Temos também a relação de votos dos senadores aqui na cidade Antônio Anastasia do PSDB segue liderando com 10.404 votos Representando 58,016% do total de votos Josué Lencar do PMDB com 7.030 votos Margarida Vieira do PSB com 304 votos Tarcísio do PSDC com 37 votos Edilson Nascimento do PT do B com 37 votos também Pablo Lima do PCB com 36 votos Geraldo Batata do PSTU com 30 votos E Graça do PCO com 10 votos Temos também o resultado de deputado federal aqui na cidade Até o momento o deputado Carlos Meles se depender de Gostepelli vai se reeleger com 5.842 votos Um total de 28,83% do total de votos válidos Odair Cunha do PT com 2.523 votos A doutora Salma que é daqui da cidade com 1.780 votos Carlos Mosconi com 1.192 votos Rodrigo Pacheco do PMDB com 1.190 votos A Elton Freitas com 725 votos Marcos Pestana com 574 votos Jorge Wilton do PRB com 463 votos Renato Andrade do PP com 342 E Geraldo Tadeu do PSD com 278 votos Ricardo Pois é Carol, é interessante aí esses números Quanto que é a quantidade de votos apurados Carol? Até o momento foram mais de 31 mil votos O que representa 82% do eleitorado aqui da cidade De Guaxupé, né? Então nós vamos ter aí então o deputado Carlos Meles como o federal majoritário na cidade Mas se a gente começar a consultar aqui a história eleitoral do Carlos Meles ou Natal Ela é bem interessante O Carlos Meles aí vai ter um nome já bastante consolidado na cidade Já são algumas eleições em que o nome dele vai se fixando E nesse momento de decisão eleitoral faz com que de fato ele seja um dos nomes lembrados aí para o deputado federal Assim como a gente percebe também aí a ascensão do Adair Cunha Que vai praticamente participar da sua terceira eleição na cidade E que vem demonstrando aí uma votação de expressão também na cidade Aí chama atenção da votação agora para deputado estadual Se com 82% das urnas apuradas O Jorginho tem 4,785 Isso já está indicando de que dificilmente ele repete a votação da última eleição Vai ficando difícil com esse percentual alto de apuração Ele chegar novamente aí naqueles 10 mil e tantos votos da última eleição Aí se destacando de novo o Antônio Carlos Arantes Que também já tem o nome solidificado na cidade Já participa de algumas eleições Emidinho Madeira de fato tem uma votação bastante expressiva Já quase chegando aí nos 4 mil votos O que mostra que de fato ele priorizou a campanha na cidade E a gente fica dependendo de saber como é que vai ser a votação dele na região também Ele pode ser uma disputa, uma ameaça aí A liderança, vamos dizer assim, do Antônio Carlos Arantes Como um deputado bem votado em Guaxiper Se a gente levar em conta que o Emidinho está quase chegando nos 4 mil E que o Arantes está com 4 mil e 72 Não é impossível que o Emidinho ultrapasse o Arantes na cidade Natal, e a possibilidade de eleição, por exemplo, do Emidinho Você tem essa... A última eleição, eu até levantei os dados aqui O partido Emidinho fechou a legenda com 70 mil votos para estadual Deixa eu só confirmar isso, Ricardo Porque eu estava observando, na eleição de 2010 O Antônio Carlos Arantes teve 3.278 votos em Guaxiper Ele aumentou o potencial eleitoral dele nessa eleição A gente já percebia isso por conta de uma campanha mais ostensiva na rua A gente vê que ele priorizou entre os municípios em que ele atua A cidade de Guaxiper E isso parece que tem tido aí o efeito também na urna Uma votação, de fato, bastante expressiva E o Emidinho aí com essa surpresa Então, muito embora ele vá ter um resultado bastante expressivo Ainda depende aí de um resultado grande para a legenda A legenda dele, na última eleição, fez o último deputado com 40 mil votos Portanto, ele tem uma dificuldade grande aí para conseguir esses 40 mil votos Vamos lá, Carol, alguma informação aí? Sim, temos também o resultado para a governadora aqui em Guaxiper Se por um lado o PSDB tem se destacado na questão do senador Não acontece o mesmo com relação ao governador Fernando Pimentel, a cidade seguiu a tendência de todo o estado E Fernando Pimentel está com 10.329 votos aqui na cidade Representando 50,82% dos votos válidos aqui em Guaxiper O Pimenta da Veiga, candidato do PSDB Está com 9.283 votos Na verdade, a diferença de votos está bem pouca aqui em Guaxiper Porque enquanto o Fernando Pimentel está com 50,82% O Pimenta da Veiga está com 45,68% Em seguida, vem o Tarcísio Delgado, assim como no estado Que está com 499 votos Representando 2,46% do total de votos válidos Em seguida, o Fidelius do PSOL com 118 votos Professor Túlio do PCB com 42 votos Eduardo Ferreira do PSDC com 39 votos E Cleide Donária com 13 votos Ok, Carol 18 horas e 24 minutos Natal, estou observando uma coisa aqui Automaticamente, a votação de um candidato na cidade Ela reflete o apoio de quem ela está recebendo Então, hoje nós temos aí Olha para você ver que situação interessante Geraldo Tadeu tem 278 votos em Guaxiper Isso com 82% das urnas totalizadas É uma votação muito baixa Muito baixa Perto das votações que Geraldo já teve aqui Geraldo Tadeu Na última eleição, 3.030 votos Pois é Então, é um negócio interessante Que ele... Não sei o que isso faz A Elton Freitas é outro que parece que até o momento Está tendo uma redução bastante substancial Exato 3.700 votos 3.717 E até a última parcial que a Ana Carolina nos passou Estava com 725 votos Então, aí algumas alterações já em relação ao cenário eleitoral de 2010 É, existiu aquela história, né? De palpite, de um falar, de outro falar E que existia aí o problema entre Moscone e Geraldo Tadeu Que são dois candidatos a deputado federal de poste-caudas Que tem um colégio eleitoral muito grande E com a possibilidade de nenhum dos dois serem eleitos O que agora, se a gente toma o resultado por aqui Parece que é um risco real, né? É que Poços tem aí, de fato, um eleitorado muito expressivo Mas, ainda assim, pode ser que isso acabe refletindo Tem que sair de dentro de casa, né? Um candidato desse, ele tem que sair sustentado de dentro de casa E a gente ainda vai ter que acompanhar a situação do Paulo Tadeu para a estadual Que vai ter uma arrancada muito grande de poste-caudas Se ele vai conseguir voto na região Para conseguir uma cadeira na Assembleia Legislativa O que eu fico triste é de começar a ver números aqui De candidatos que vêm em Guaspea buscar voto E que, de repente, não vão ser eleitos E ele pode estar prejudicando candidatos que poderiam ser melhor votados na cidade Aí é que eu falo Eu não quero me inflamar muito nesse comentário Porque, senão, eu acho que eu vou extrapolar em algumas coisas Que aí eu vou pegar o Ricardo Cidadão E vou misturar com o Ricardo aqui, nesse momento Mas eu acho que o que falta em Guaspea é exatamente isso É o foco É o foco Eu estou vendo aqui Não sei se fala Brune, se fala Brunice Eu não sei se ela é homem ou se ela é mulher Eu vi que tinha algumas fotos dela aí na cidade Pedindo voto Quer dizer, já tem aí 275 votos São pessoas que caem de paraquedas dentro da cidade Que não tem comprometimento nenhum A gente teve duas dobradinhas do Jorginho interessantes para deputado Interessantes eu digo porque são pessoas totalmente desconhecidas Então qual que é o critério dessa dobradinha Aí vale a pena uma explicação do próprio candidato Mas, de fato, são votos que não vão reverter em nada para a cidade Eu sei que é uma utopia Até uma burrice minha falar uma coisa dessa Porque existe aí os acordos políticos Mas, por exemplo, não justifica você ver pessoas de Guaspea Apoiando, vou falar nome Doutor Daniel, que é um sujeito de São Sebastião do Paraíso Candidato a deputado estadual Sendo que nós temos em Guaspea o Jorginho Que é um candidato a deputado Aí tudo bem, mas o Jorginho é um cara que ele é do PTC, do PSC Então ele não vai ser apoiado pelo PMDB Enfim, aí eu te falo Quem perde com isso tudo no final da corda Quem está segurando é o povo A gente tem que olhar algumas situações interessantes aí Em o Jorginho conseguindo a eleição para a Assembleia Legislativa O que pelos números aqui começa a ficar uma situação mais difícil Seriam votos que seriam maravilhosos para Guaspea Votamos num candidato a cidade e ele conseguiu se eleger Em compensação, não existindo essa eleição do Jorginho São votos que em termos de deputados que serão eleitos São outros deputados do PTC que é o partido dele Que eu não sei nem dizer quais são os deputados que estão disputando ali com ele Dentro do PTC Então a gente não pode desprezar também essa questão dos deputados da região Porque muitas vezes é melhor você ter voz de alguns deputados Que marquem a presença na cidade do que você acabar não tendo deputado nenhum Que tenha relação com a cidade É que a gente é muito bairrista A gente é muito bairrista Você quer ter um deputado que mora ali na esquina Para ir conversar com ele E tem algumas situações, tem alguns nomes que são deputados que defendem bandeiras Para além das suas regiões Você pega em Minas o caso do Patrus Ananias, por exemplo É um deputado que tem uma história social muito grande Ele vai ter voto no estado inteiro Por conta das bandeiras dele, por conta da atuação parlamentar dele ligada a uma bandeira Neumário Miranda ligada aos direitos humanos Mas outros deputados de fato não tem sentido terem voto fora da sua região Talvez essa Bruni, Bruni Mas o mais interessante Que eu não sei se o Luiz vai ter imagens ali daqui a pouco Luiz É que nós tínhamos aqui em Guaxupé Cavaletes pedindo voto para o estado de São Paulo É brincadeira um negócio desse? Será que geograficamente o deputado ou o candidato Não sabe que Guaxupé, apesar da sua proximidade com o estado de São Paulo Mas sim, em frente à rádio Cavalete com uma opção realmente diferente Um candidato a deputado de São Paulo Tentou se garantir, né? Carol, temos mais números por aí? Sim, Ricardo, temos sim Bom, vamos começar primeiro com os dados de senador aqui em Guaxupé No total de ainda 82% das urnas Ou melhor, 97,02% das urnas apuradas Acabou de atualizar, né? Antônia Anastasia segue na liderança pelo Senado aqui na cidade Com 12.151 votos Representando 57,98% dos votos válidos Josué Alencar está com 8.286 votos Totalizando 39,54% A Margarida Vieira do PCB está com 343 votos Edilson Nascimento com 46 Pablo Lima do PCB com 42 Tarcísio do PSDC com 40 Geraldo Batata do PSTU com 37 E Graça do PCO com 11 votos Temos também os dados dos deputados federais aqui na cidade Bom, primeiro os deputados estaduais O Jorginho segue na liderança com 5.589 votos Um total de 22,23% dos votos válidos Seguido por Antônio Carlos Arantes com 4.704 votos Representando 18,71% Emidim Madeira do PT do B com 4.661 votos Representando 18,54% Pompílio Canavês do PT com 1.397 votos Representando 5,56% Em seguida Dr. Marcos Eduardo do PSD com 822 João Alberto do PMDB com 722 votos Paulo Tadeu do PT com 574 votos Cássio Soares do PSD com 567 Dr. Daniel com 453 Carlos Henrique do PRB com 422 votos Temos também aqui os dados da deputado federal em Guaxupé 97% das urnas apuradas aqui na cidade Praticamente fechado o Guaxupé, né? E a gente estava falando muito dessa questão dos deputados aqui da região Temos, por exemplo, deputados que a gente nunca ouviu falar aqui na cidade Que tiveram representação, tiveram uma boa votação Em meio a Antônio Carlos Arantes Em meio a Carlos Melles Então, acho que é bem o que a gente estava falando A gente tem, inclusive, aí nos nossos arquivos Nós temos um VT que a Michelle Marques fez Que explica exatamente essa questão da importância Dos deputados estaduais, dos deputados federais e também dos senadores Vamos ver esse VT? Faltam poucos dias para a mais concorrida eleição dos últimos 25 anos E muita gente não sabe qual é a função dos deputados estaduais, federais e dos senadores Isso aí eu não sei, né? Nossa, me pegou no jeito aqui Saber ao certo o que o deputado faz, eu não sei não Mas é administrar o Estado, não é? A gente tem um problema de conhecimento mesmo em torno dos papéis De todos os, hoje, entre aspas, profissionais da política Deputados estaduais e federais devem propor e votar projetos de lei Analisar e encaminhar demandas populares Além de fiscalizar os atos do Poder Executivo Em Minas serão eleitos 77 deputados estaduais Mas por que 77? O número é proporcional à quantidade de parlamentares eleitos para a Câmara dos Deputados Então vamos à Brasília Lá estão as instâncias do Poder Legislativo Federal Câmara e Senado Um ao lado do outro Câmara com 513 deputados 53 de Minas Número proporcional à população do Estado Fazem quase o mesmo que os deputados estaduais Propõem, votam projetos, só que de abrangência nacional E também fiscalizam o Poder Executivo Senado com 81 senadores Três de cada Estado mais o Distrito Federal O mandato é de oito anos Na última eleição foram escolhidos os dois E desta vez a população vai eleger um senador A função deles, revisar as decisões dos deputados federais E zelar pelo cumprimento da Constituição Federal E mais uma vez, a dúvida Senador, isso me pegou, hein? Não lembro não As atribuições, sinceramente, não sei te dizer não Muita confusão para você? Demais a conta Demais, tanto é que ainda não decidi, ainda não Para este cientista político, a confusão tem sentido O Legislativo, tanto estadual como federal Segundo ele, tem extrapolado suas funções Os nossos legisladores estão muito mais preocupados Em implementar políticas públicas Ou seja, fazer uso das emendas que têm direito ao orçamento Função que deveria ser do Poder Executivo Então, tanto nas campanhas Quanto na atuação dos nossos parlamentares A sua ação faz com que o cidadão não tenha muito clareza De qual é o papel do Executivo e do Legislativo No nosso sistema político Para o estudioso, a solução seria possível Com uma reforma política Eu preciso de duas condições para que ela ocorra Ou um Executivo, com muita vontade Com muito clamor das urnas A partir do resultado das eleições A coloque como prioridade Ou a pressão popular Com a coleta de assinaturas Ou mesmo com movimentos de expressão de rua Como aconteceu em 2013 Só assim nós teremos uma reforma política capaz De mudar o status quo Ou de tirar as vantagens daqueles que estão no poder Bom, e aí a gente segue com os resultados Aqui da cidade Para deputado federal Carlos Mélias Do Democratas Continua na liderança com 7 mil votos Representando 28,63% do total de votos válidos O Dair Cunha do PT Está com 3.069 votos Representando 12,55% do total de votos válidos Doutora Salma, candidata aqui da cidade Está com 2.129 votos Representando 8,71% do total de votos Rodrigo Pacheco do PMDB Com 1.490 votos Carlos Moscone do PSDB Com 1.408 A Elton Freitas Com 891 votos Marcos Pestana Com 660 votos Jorge Wilton com 574 votos Renato Andrade com 429 votos E Bruni com 344 votos Ricardo Muito bem Carol Quase chegando ao fim aí Guaxupé já com a apuração Daqui a pouquinho a gente vai começar a ter Mais números com a região da Morgue Com o estado de Minas E tudo caminha para que a gente tenha Uma representatividade boa Com os candidatos a deputado Com os deputados federais Que já foram eleitos e que trabalham Para o Guaxupé Não é isso? É interessante observar aqui Entre os mais votados A gente tem de novo o Carlos Meles Repetindo a eleição majoritária De 2010 em Guaxupé E na sequência o Dair Cunha assume O segundo lugar na cidade O que me parece que em se confirmando O quadro de Pimentel Governador Passa a ser uma liderança Bastante expressiva no estado Então me parece relevante A votação dele dentro da cidade também Aí a gente percebe que A Elton que ocupava o segundo lugar Caiu a votação na cidade E a doutora Salma Mantém uma votação Que a 2 mil votos É uma votação bastante expressiva Mas que parece que nós não teremos Mesmo dessa vez Um deputado federal da cidade Pois é É interessante que Bom, Guaxupé deu 100% já Guaxupé acabou, né Carol? Já, já acabou Esse número é consolidado E é interessante você estar dizendo aí Dois números que me chamam a atenção De deputado federal Se você pensar que nós tivemos um governo Vamos chamar o intervalo antes? Então vamos lá Vamos chamar o intervalo antes E a gente volta na sequência Concluindo esse nosso raciocínio E o professor Anastasia Com aquela classe Que ele sempre demonstrou Desde a época de governador Que é um sujeito que tem uma cultura Muito forte Uma oratória muito aguçada Interessante é que Mesmo com esses resultados Negativos aí pro PSDB em Minas Anastasia conseguiu segurar a sua vaga no Senado Não deixou aí o Josué Sucumbir a sua eleição no Senado E mostrando que de fato Ele tem um prestígio que é dele mesmo Independente do PSDB Muito vinculado ainda ao PSDB Mas ele consegue aí se descolar Como por exemplo na eleição pra governador Ele vai garantindo sua vaga pro Senado É interessante que tem candidatos Que tem o carimbo Não adianta que o candidato Tem candidato que ele tem a cara do PSDB O candidato que tem a cara do PT Então é sempre assim né E agora é observar como é que vai ser Esse perfil do Anastasia no Senado Se ele de fato vai ter um perfil de senador atuante Que vai se destacar no Senado Ou se o negócio dele é a administração pública mesmo Se a paixão dele é o executivo A gente vai conhecer agora como é que vai ser Esse Anastasia senador Se consegue se destacar lá Entre outros ex-governadores É interessante isso Que é uma coisa que eu escutei do ex-prefeito Toninho Zaitouni na época Quando ele foi eleito deputado Ele sentia a falta de ser o executivo De pegar a caneta e mandar fazer Lá não Como deputado ele tá São duas situações muito diferentes pro político O parlamento e o poder executivo De um lado ele tinha a caneta na mão Do outro ele vai ter que ter influência Pra ele poder se destacar em meio a 81 senadores É E numa situação em que Minas Gerais Já tem um pouco a sua representatividade comprometida Por conta da morte do Itamar Que foi o senador eleito Então mais do que nunca ele precisava ter esse destaque Pra que Minas aparecesse no Senado Vamos ver como é que vai ser essa atuação dele Minas são quantos senadores em Minas Gerais? São três senadores Três senadores Todos os estados vão ter três senadores Minas elegeu aí o Aécio Itamar na última eleição O Itamar veio a falecer O suplente dele assume e não tem tido destaque no Senado Agora a gente precisa ver como que vai ser a atuação Aí do Anastasia como senador também Ele tem uma oratória bastante privilegiada Ele fala muito bem Agora se ele vai conseguir transformar essa oratória em influência no Senado Aí vai ficar pro próximo ano pra gente descobrir Articulação e oratória não são as mesmas coisas Vamos ver com a Carol Carol tem alguma informação a mais aí pra gente? Sim Ricardo Vamos falar agora dos dados da cidade de Guaranésia Eu falei anteriormente dos dados de senador na cidade de Guaranésia 100% das zonas apuradas no município Vamos agora com os resultados para governador Na cidade de Guaranésia os guaranesianos elegeram Fernando Pimentel como seu governador Com 5.837 votos Representando quase 60% das urnas do total de votos na cidade Pimenta da Veiga do PSDB está com 3.578 votos na cidade Tercísio Delgado do PSB fechou a eleição na cidade com 225 votos Fidelis do PSOL com 97 votos Eduardo Ferreira do PSDC com 29 votos Professor Túlio do PCB com 17 votos E Cleide Donária do PCO com 7 votos Temos aqui também os dados para deputado federal na cidade Carlos Méris assim como o Guaxupé também ganhou na cidade Com 2.274 votos Representando 22,60% dos votos válidos na cidade Na cidade de Guaranésia são 14.861 eleitores Seguido está Rodrigo Pacheco do PMDB com 2.050 votos Odair Cunha do PT com 1.273 votos Geraldo Tadeu do PSD com 720 votos Renato Andrade do PP com 346 votos Gustavo Perreira do PSDB com 229 votos Carlos Mosconi do PSDB com 229 votos Jorge Hilton do PRB com 224 votos Dimas Fabiano do PP com 201 votos Diva Domingos do PSL com 191 votos Vamos agora para o resultado de deputado estatual na cidade de Guaranésia Ivar Nogueira do PMDB teve 1.988 votos Antônio Carlos Arantes do PSDB 1.742 votos Emidinho Madeira do PT do B 1.357 votos Cássio Soares do PSDB com 741 votos Rogério Correia do PT com 488 votos Paulo Tadeu do PT com 389 votos Doutor Daniel do PMDB com 384 votos Jorginho daqui da cidade do PTC com 290 votos Pompílio Canavês do PT com 228 votos Doutor Marcos Eduardo do PSD com 229 votos Muito bem, Carol A informação que nós temos aqui também é que o candidato Odair Cunha Já vai batendo aí 151 mil votos em Minas Gerais 151 mil e 50 votos Aí por enquanto o quarto mais votado do Estado Quem é o mais votado do Estado? Reginaldo Lopes também do PT 186 mil 311 votos Como é que aparece Carlos Meles aí? Carlos Meles aqui no meu sistema ainda não está Porque eu estou pelo site e ainda estão só os mais votados Muito bem Eu queria trazer uma curiosidade aqui Ô Clélio, você sabe como é que a Marina chama? Como é que é o nome dela? Não? Ela chama Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima Se tivesse colocado lá Osmarina Será que você ia saber quem que era? Não Então é interessante isso A Dilma Rousseff se chama Dilma Vanna Rousseff Não é isso, Mauri? O Mauri apesar de estar na Espanha durante muito tempo Pois ele ainda lembra um pouco da história do Brasil Como é que é É interessante que quando a gente recebe esse mapa completo das eleições Você tem aqui todos os nomes de todos os candidatos Inclusive com o nome completo e a votação na íntegra Ô Luiz Nós temos aí aquele Eu queria mostrar para o pessoal Aqueles vídeos que nós separamos aí do horário eleitoral Até chamando a atenção para uma coisa Que viu Natal A gente como emissora Você se preocupa com cada detalhe que vai para o ar A gente tenta errar o menos possível Então você se preocupa com cor Você se preocupa com cenário Preocupa com tudo E aí em plena campanha política Nós somos obrigados Goela abaixo por força da lei A ceder uma hora da nossa programação na hora do almoço Mais uma hora à noite Para fazer a propaganda política E a gente separou alguns vídeos aí Que mostra mais ou menos o que eu estou falando Tá aí? Um ponto, Luiz Raio privatizador Contra comunista Vote Vátima Capixaba 44, 48, 3 Todos os unidos vão acabar com os coringas todos de uma vez É Bátima Capixaba 44, 48, 3 Vote bem, vote Pilates 58, 6 58, 6 58, 6 58, 6 58, 6 58, 6 58, 6 58, 6 58, 6 58, 6 58, 6 58, 6 58, 6 58, 6 58, 6 58, 6 58, 6 58, 6 Para deputado estadual Vote Dengue 33, 650 A velha política dos que pedem seu voto Fez do Brasil o país da corrupção Não vote em quem está no poder Contra as regalias políticas e pela paz em Pernambuco Vote Jesus 33, 3, 3, 3 Vai de garfa, de moto, de apê ou de magrela No dia 5 de outubro Vai votar no mortadela Agora é sério Vote 22, 007 Ariel Brandão, palhaço mortadela Deputado estadual A água tá acabando, tá acabando E o problema aumentando E eu não sei o que fazer Ai, o culpado de verdade Já tá aí há 12 anos E não soube resolver A cantareira secou de verdade Vou tomar banho lá no Tietê Do meu chuveiro não cai nenhuma gota Já não lavo minha roupa, não sei mais o que fazer Não tenho água, nem chega perto E tá difícil a minha situação Eu vou tomar banho de caneco Cansei de lera e de promessa Eu quero escafo, 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 escafo Pra fazer direito Eu quero escafo, eu tenho praça, eu quero escafo Gente, estou aqui pra cumprir o prometido Eu falei pra vocês que ia dizer o que é que o deputado federal faz Deputado federal trabalha muito e produz pouco Agora, pra ser um bom deputado federal Tem que conhecer Brasília Tá aqui Brasília, ninguém conhece Brasília mais do que eu Tá aqui minha Brasília Tem alguns podres, tem algum amassado Mas funciona Com toda podridão que tem, funciona Brasília funciona Agora eu quero melhorar Eu quero melhorar Brasília, por isso eu peço o seu voto 22, 22, deputado federal O homem que conhece Brasília Vai dizer que eu não conheço Brasília Não foram só as pessoas simples que votaram em mim Até você votou em mim, bicho? Eu votei De novo eu vou votar Tiririca Brasília é o seu lugar De me pós, bicho Com certeza Tiririca 22, 22 Com certeza Obrigado, meu rei Vamos ver de novo Você tá muito lindo Quer ver de novo? Vamos ver de novo Vamos lá, vamos ver Vamos ver Vai Eu votei De novo eu vou votar Tiririca Brasília é o seu lugar Que me pós, bicho Tiririca Com certeza 22, 22 Deputado federal Tá de saco cheio da política Vote no Tiririca Tá de saco cheio da política Vote no Tiririca A coisa tá feia A coisa tá preta O negócio é votar no capeta 7766 Eu sou o Toninho do Diabo Por isso Eu Taco fogo Pela cultura A coisa tá feia A coisa tá preta Vote no capeta Toninho do Diabo 7766 Porque eu taco fogo Chega Chega Pelo amor de Deus Olha que Isso aí É um exemplo De que o brasileiro Leva a coisa Tudo na palhaçada Depois Fica reclamando Que não tem remédio Na farmácia Que o SUS É uma porcaria Que o governo A estrada Tá toda esboracada Por conta disso O brasileiro tem mania De levar as coisas Na brincadeira Teve uma Teve uma matéria O Natal Publicada por uma revista Francesa Que falava Que o brasileiro É tão apaixonado Por futebol Que ele confunde O político Com o atleta Parece que nós já Tivemos confirmado Agora o Romário Como senador Do Rio de Janeiro E parece que é um cara Até que surpreendeu Que foi um deputado Muito atuante O caso do Tirica Foi outro caso Que surpreendeu Em alguns aspectos Foi um deputado Que teve uma atuação Parlamentar Teve presença Teve projetos Teve uma atuação Em Brasília Com alguns podres Com alguns amassados Mas ele teve Uma atuação parlamentar Superior a muitos Deputados De carreira Em Brasília Então foi uma situação Interessante Mas de qualquer maneira Não se justifica Como argumento Para voto Essa propaganda eleitoral E diga-se de passagem Foi uma das mais chatas Das últimas eleições Foi Eu gosto muito Desse horário eleitoral Eu tenho esse Hobby estranho Desse horário eleitoral Esse ano Eu consegui pegar No sono algumas vezes Foi Estava difícil De Uma propaganda Que me chamou a atenção Eu acho que a gente Não tem Ela é gravada Aparecia uma mulher Um anão Um fortão E um negro E uma senhora gorda E aí Estava escrito assim D Minúsculo D minúsculo Puta Maiúsculo Dá Então D putada Mas o foco É a palavra Puta Quer dizer Olha que ponto Que nós chegamos Definitivamente A gente precisa Começar a rever Alguns conceitos Eu acho que não pode misturar Nem a puta No governo Nem o governo Na puta Não pode misturar Essas coisas Agora A gente vinha Numa sendeja Horário eleitoral A gente tinha horários Eleitorais muito chatos Depois eles começaram A ganhar qualidade Os candidatos começaram A investir muito No horário eleitoral E parece que nessa eleição Deu uma caída Sensível Tirando talvez De presidente da república Ainda continuam Dos candidatos Muito bem produzidos O resto Mas eu acho que são muitos partidos E muitos candidatos E o apelo tem que ser tão forte Para o camarada conseguir o voto Que nós estamos vendo isso aí É cavalete em tudo quanto é esquina É propaganda pendurada em tudo quanto é lugar Então O político Ele não tem conseguido convencer Pela atuação dele Política Ele está conseguindo convencer Pelo marketing Que é criado Aquele produto É Interessante A postura da justiça eleitoral A esse cavalete aí Que era de São Paulo Esse cavalete está em frente A rádio Olha lá Olha o outro Inclusive esse em cima Está falando lá Uma opção realmente diferente Alguma coisa assim Olha lá Skaf O que deve ter de gente Em Guaspe Que procurou o Skaf Que procurou esse Guilherme Campos Para votar E a gente vai percebendo E a justiça eleitoral A opção diferente de verdade Por incrível que pareça Limita muito a propaganda na internet Ela toma muito cuidado com isso Quando a propaganda na internet Em último caso É uma propaganda mais limpa Mais barata Enfim E ao passo que a hora que a gente limita A propaganda na internet A gente começa a ver Essa montoeira de cavalete Nas ruas Que não tem É uma agressão Eu acho que é uma agressão É uma propaganda que definitivamente E uma outra coisa que me chamou a atenção Foi a volta do calor aos debates Que a gente vinha numa sequência De debates do politicamente correto Isso Olha, candidato bom É aquele candidato que discute proposta Que não vai para a agressão Dessa vez nós percebemos Nessa eleição a gente teve E no geral dos estados A gente acompanhava o debate em São Paulo Um debate acalorado O Alckmin tentando Meio que se esquivar No debate em São Paulo No Paraná Os debates foram muito acalorados Em Minas O Pimenta da Veiga Para tentar reagir Tentou subir o tom do debate E os debates para o presidente da república Foram sensivelmente mais acalorados Que na última eleição Aí eu acho que reflete ainda mais Um pouco a minha opinião Do marketing político E a fraqueza do elemento político Hoje você pega um sujeito Varginha está Lançou de novo aquele pé de Como é que é? Pé de chumbo, né Carol? O cara era um morador de rua Nada contra Mas volta a falar Cada macaco no seu galho Cada pessoa na sua função Porque se não Aí um sujeito desse Foi eleito vereador Mais bem votado em Varginha Agora se lança Candidato a deputado E se dá uma zebra Esse camarada ganha São situações que a gente precisa monitorar E tudo isso só vem reforçar A ideia de que a gente precisa De uma reforma política Exatamente Que coloque pingo nos is Em relação ainda aos debates É interessante como é que teve debates Que foram totalmente perdidos Em termos de conteúdo A gente salvava aí Num debate presidencial Talvez debate da TV Aparecida Que foi um debate Que os temas foram mais dirigidos E portanto o debate Conseguiu se manter Melhor Porque a hora que você Deixava temas livres Os candidatos podiam escolher Os temas do debate O debate caia sensivelmente Então a gente começa a perceber Que talvez seja a hora De alterar o formato dos debates Talvez engessa mais Por um lado Mas você salva o debate De algum conteúdo Consegue isso Consegue atingir o objetivo Do debate Que é expor ideias Ana Carolina Negrão Com mais números Para o pessoal da TV Sul E da Rádio Clube Bom, antes eu vou dar uma opinião A respeito da questão dos debates A gente percebeu que eles Não se ligavam Na questão do tema O único debate Que eu consegui assistir Foi o último E o meu destaque Na verdade Foi para o candidato do PV O Eduardo Jorge Que também foi uma sensação Nessa eleição Apesar dele não ter ganhado Não aparecer nas pesquisas Na verdade foi um candidato Que trouxe uma cara nova Até para essa questão De uso das redes sociais Pelos candidatos A gente falou também, Ricardo A respeito do candidato Lá de Vardinha O Adilson Pé de Chumbo Adilson B-Boy Pé de Chumbo Ele é candidato do PR Ele até agora Está com 13.079 votos Em todo o estado de Minas Gerais E a gente também agora Começa a ter os resultados Aqui da Da região da Amog Primeira cidade Também é a cidade de Alterosa Que faz parte aqui da Amog Para a senadora Antônia Anastasia Também ganhou na cidade Com 4.563 votos Josué Alencar Com 3.366 votos Temos também Para deputado federal Em Alterosa Marcos Montes Do PSD Com 2.451 votos Odair Cunha Do PT Com 2.256 votos Carlos Mélias Do Democratas Com 629 votos Apenas Geraldo Tadeu Do PSD Com 481 votos Adâmina Pereira Que foi uma candidata Que fez campanha Aqui em Guaxupé Mas não teve Uma votação expressiva Aparece na cidade Com 437 votos Rodrigo Pacheco Com 368 votos Luiz Chibi Do PT Do P Com 170 votos Renato Andrade Do PP Com 163 votos Adelmo Leão Do PT Com 144 votos E Reginaldo Lopes Do PT Com 99 votos Seguido a isso Tem também Os resultados A deputada estadual Emidine Madeira Da cidade de Nova Resente Ganhou Na cidade de Alterosa Com 3.725 votos Tiago Ulisses Do PV Com 2.124 votos Cássio Soares Do PSD Com 487 Gustavo Correiro Democratas Com 469 votos Dr. Marcos Eduardo Do PSD Com 358 votos Dr. Daniel Do PMDB Com 196 votos Paulo Tadeu Do PT Com 173 votos Pompílio Canavês Do PT Com 104 votos Dalmo Ribeiro Do PSDB Com 65 E Antônio Carlos Arantes Que aqui em Guaxipé Teve uma votação Expressiva Aparece com apenas 63 votos Na cidade de Alterosa Muito bem Carol Vamos dar uma pesquisada Para ver se a gente consegue Alguns números O que o pessoal Um suíter Estava todo alvoroçado Olhando para o monitor O que aconteceu Será que a gente pode Compartilhar isso Com todo mundo Que está assistindo Parece que já tem Eleitos em Minas Para ser Aula Federal Olha lá Opa Então nós temos aí O quadro Esse é o quadro nacional Então quer dizer Que tem Dilma E Aécio Para o segundo turno Isso já é confirmado É confirmado Marina não tem mais chance De ir para o 40 40 a 35 Ah sim 40 Dilma 35 Aécio Marina 22 Puxa vida É um número Bem apertado Em Natal Então Resultado Surpreendente Em relação ao número de ontem Mostra de novo Que ele tem Uma candidatura Que está indo Para o segundo turno Em ascensão Mas por outro lado Também mostra Um quadro eleitoral Muito volátil Que é um eleitor Que ou levou Para o segundo turno Mas que eventualmente Pode não permanecer Com ele durante o segundo turno A gente vai precisar Agora saber O que vai acontecer Nos próximos dias Em relação A posição da Marina Né Em relação A como é que o eleitor Vai assimilar Esse resultado Porque Evidentemente A hora que ele volta A seu destaque Como candidato A posição O foco E a artilharia Vai se voltar Para ele de novo E aí é que a gente vai ver Como é que ele vai reagir Então possivelmente Aí dentro De mais uma semana Depois do resultado É que as pesquisas Já vão começar A indicar Como é que o eleitor Vai se posicionar Em relação a esse No segundo turno É igual a reação Da morte do Eduardo Campos Como é que uma pessoa Cresce do tanto Que cresceu Veio muito Naquele emocional Carol Temos mais Números por aí Sim Ricardo Falando da questão Dos presidentes Temos os dados Da votação Para presidente Aqui no estado De Minas Gerais A candidata A reação Dima Rousseff Do PT Está com 43,89% Dos votos Aqui em Minas Gerais Totalizando quase 4 milhões de votos Aqui em Minas Aécio Neves Aparece em segundo lugar Com 39,35% Pouco mais de 3 milhões e meio De votos Temos também Os dados Referente Ao governo mineiro O candidato Fernando Pimentel Está com 52,79% Dos votos Válidos Aqui em Minas Gerais Indicando assim Aqui em Minas Não haverá Segundo turno O total de votos Do candidato É 4,379,130 votos Pimenta da Veiga Do PSDB Está com 13,487,638 votos Representando 42,04% Carol Eu gostaria de agradecer Mais uma vez A presença do Natal aqui Que atendeu O nosso convite Para comentar com a gente Esses números aqui E dizer que Para nós Da TV Sul É muito importante A gente está sempre Atuante nessa área De trazer essa informação Uma informação séria Uma informação Verdadeira E isso reflete Na história da emissora Reflete Na credibilidade Que a gente alcança Durante todo esse tempo Bom Eu acredito que nós temos Vários números Já consolidados Para todo lado Tudo indica Então Natal Que nós temos Um segundo turno A nível federal Dilma e Aécio Que deve ser O que você disse Uma disputa Bem estratégica Eu acho que agora Os marketings Os marketeiros Vão montar Uma estratégia Completamente diferente Para esse segundo turno Não é isso? A gente já começava A perceber nos últimos Programas Que por conta Do desenho Que ia tendo As campanhas Começaram a mudar Estratégias O último horário Eleitoral Da presidente Dilma Já lançou Um novo bordão Governo novo Ideias novas Ela vai tentar Colocar a ideia De que o governo Dela pode representar A mudança Que as pesquisas Indicam Que as pessoas querem Por outro lado Aécio Já tinha diminuído O tom Para poder Eventualmente Conseguir Aí a gente já tem Olha Os números Com 89% Das urnas apuradas Lá no Rio Grande do Sul Aí né É Rio Grande do Sul Governador Surpresa de novo No Rio Grande do Sul Tarso Genro Pela pesquisa de ontem Ficaria em primeiro Agora está ficando em segundo Né O Senado Do Rio Grande do Sul Parece que vai confirmando Também A eleição Do Olívio Dutra Para o Senado Então se em São Paulo O PT perde O Eduardo Suplicy Que era uma figura Importante para o PT No Senado Ganha uma outra figura Importante do PT Que é o Olívio Dutra Que talvez vá assumir Aí esse papel Que o Eduardo Suplicy Tinha no Senado Em São Paulo É difícil você pensar No Eduardo Suplicy Fora da política Né Ele é de fato Uma figura Que é respeitada Mesmo por quem Não gosta do PT Ele conseguiu construir A trajetória dele Com uma postura Bastante libada E tal Então ele é uma figura Que agora vai precisar Se rearranjar no cenário Né Vai precisar Conseguir o seu lugar Ontem ele anunciou Que se ele não Se elegesse Ele cantaria com os filhos E conhecendo o Suplicy Não é uma situação Descartada Né Mas de fato É uma figura Que tem um prestígio Político muito grande E que agora A gente vai precisar Descobrir o lugar Novo que ele ganha Perdendo aí o Senado Por São Paulo É Nós temos aí Inclusive Natal Algumas pessoas Antes de começar Por ação Comentava de figuras Políticas da nossa região Que eventualmente Não seriam reeleitos E como ficaria a vida Dessas pessoas A gente comentou O caso de Geraldo Tadeu e Moscone Não sei como é que está isso No ano Já tem os eleitos De menos Acho que Não, ainda não Ainda não, né Como é que está isso 85,98% Das urnas apuradas Aqui em Minas Gerais No Deleitado Seu microfone Carol Desculpa Bom, a gente está com 85,98% Das urnas apuradas Aqui em Minas Gerais E a gente tem O Reginaldo Lopes Do PT Na frente Com 265,456 votos O que representa 3,07% Do total de votos O Rodrigo de Castro Do PSDB Com 252,184 votos O Misael Varela Do Democratas Com 229,456 votos O Dair Cunha Do PT Com 191,383 votos O Delmo Leão Do PP Com 172,805 votos Gabriel Guimarães Gabriel Guimarães Do PT Com 166,583 votos Elton Prado Do PT Com 165,032 votos O Eros Biondini Do PTB Com 150,294 votos O Jaiminho Martins Do PSD Com 137,066 votos Domingo Sávio Do PSDB Com 123,435 votos Nesses 10 mais votados Não aparece os candidatos votados Aqui da cidade Que é o Carlos Meres Nesse caso Eu tenho aqui também Ricardo Os resultados referentes A cidade de São Pedro Da União Que faz parte Do cartório eleitoral De Guaxupé A zona 125 Aqui de Guaxupé Na cidade de São Pedro No quesito Deputado estadual O candidato Emidinho Madeira Ganhou com 1.284 votos Cássio Soares Fechou a votação Com 493 votos Antônio Carlos Arantes Com 281 votos Romulo Viegas Do PSDB Com 194 votos Pompílio Canavês Do PT Com 125 votos Gean Do PSC Com 66 votos Jorginho Candidato Daqui de Guaxupé Com 55 votos Ulisses Gomes Com 42 votos Paulo Tadeu Com 38 votos E Dagoberto Do PSC Com 38 votos Agora vamos para Deputado federal Na cidade de São Pedro Da União Odair Cunha Do PT Ganhou na cidade Com 776 votos Marcos Pestana Do PSDB Fechou a votação Na cidade Com 737 votos A Elton Freitas Do PR Com 225 votos Renato Andrade Do PP Com 179 votos Carlos Melias Do Democratas Com 169 votos Rodrigo Pacheco Do PSD Também Com 169 votos Geraldo Tadeu Com 86 votos Doutor Boni Do PSC Com 70 votos Luiz Chib Do PT Do B Com 44 votos E doutora Salma Daqui de Guaxupé Com 27 votos Vamos também Para o resultado De senador Na cidade De São Pedro Da União Antônio Anastasia A cidade Seguiu a mesma Tendência De todo o estado E Antônio Anastasia Ganhou na cidade Com 1464 votos O que representa 56,74% Do total Josué Lencar Do PMDB Com 1107 votos O que representa 42,91% Margarida Vieira Do PSB Com 8 votos Geraldo Batata Do PST Com 1 voto E os outros candidatos As senadoras Não foram votadas Na cidade São Pedro Da União Em São Pedro Da União Governador A cidade também Seguiu a tendência Do estado E Fernando Pimentel Ganhou com 1.440 votos Representando 49,86% Dos votos Pimenta da Veiga Do PSDB Com 1.413 votos Representando 48,93% E Tarcísio Delgado Do PSB Com 32 votos Eduardo Ferreira Do PSDC Com 2 votos E Fidelius Do PSOL Com 1 voto Temos também O resultado Para presidente Na cidade De São Pedro Da União A candidata Dilma Rousseff Ganhou na cidade Com 1.485 votos Representando 47,98% Dos votos Válidos Aécio Neves Do PSDB Com 1.470 votos Representando 47,50% Dilma e Aécio Praticamente empatados Na cidade De São Pedro Da União Marina Silva Com 101 votos Lucena Genro Com 12 votos Pastor Everaldo Com 10 votos Levi Fidelix Do PRTB Com 8 votos Eduardo Jorge Do PV Com 6 votos Mauriase Do PCB Com 2 votos Zé Maria Do PSTU Com voto Emael E Rui Costa Pimenta Do PCO Não foram votados Muito bem Carol Carol Hoje A gente tem Na mídia A mulher do tempo A Carol Aqui É a mulher Dos números Exatamente Ô Natal Você fez Um comentário Interessante Conta para o pessoal Olha A votação Em Minas Agora Com 85% Das urnas Apuradas Está colocando Curiosamente O Pimenta Da Veiga Com mais votos Do que o Aécio Proporcionalmente Acima da votação Do Aécio Ou seja A expectativa Que era Que o Aécio Puxasse a campanha Do Pimenta Da Veiga Não se mostrou Realista Em Minas Gerais O Pimenta Da Veiga Tem mais votos Com 42,13% Para governador Do que o Aécio Que tem 39,51% Para presidente Da república Ou seja E uma 35,35% Aécio E 20, Marina É Um resultado Bastante expressivo Nacional E para ele Está sendo muito ruim O resultado Em Minas Gerais A se confirmar A gente já está com 85% Das urnas Apuradas O que dá Uma certa Estabilidade De resultado É Mas Nada conclusivo Nada conclusivo Porque essas urnas Ainda não apuradas Podem ser De locais Mais difíceis De mais difícil Acesso Então tem que Ter uma certa cautela São 19 horas E 28 minutos Nós vamos A um breve intervalo E nós voltamos Na sequência Com mais informações Para você Das eleições 2014 Rádio Clube E TV Sul Juntas Nesta cobertura Estamos ao vivo Dos estúdios Da TV Sul Numa transmissão Simultânea Com a Rádio Clube De Guaxpé Com a Marcha Das Apurações Trazendo para você Os resultados E os comentários Sobre as eleições De 2014 Aqui a gente já tem Dados dos mais votados Para deputado estadual Em Minas 88,52% Das urnas apuradas Paulo Guedes Do PT 88.820 Segundo Cássio Soares Que teve votos Na cidade 80.823 Votos Em terceiro Antônio Carlos Arantes Lider Aí entre os mais votados Do estado Também 78.051 Votos 78.051 Votos O Arantes Que teve uma votação Expressiva Que agora surpreende Entre os mais votados De Minas Eles falam que o Arantes É um deputado interessante Que ele faz uma Ele faz uma ação Muito abrangente Com pequenas coisas Ele não é aquele cara Que consegue uma verba Milionária Para uma determinada cidade Não Ele faz Várias ações Em vários municípios Aí acaba que O gabinete dele Principalmente sabe Intermediar Verbas Que o governo Estado vai aplicar Como ele é um deputado A base Quando ele sabe Que tem algum investimento Do governo do estado Em qualquer cidade O gabinete dele Tem essa agilidade De ir lá E apadrinhar Essa verba Vamos ver agora Como é que ele vai se virar Como deputado de oposição Primeiro Se ele se mantém Como deputado de oposição Ou se ele vai conseguir Assumir a postura Do deputado de oposição Ou se ele Eventualmente Passe para uma base De apoio Do governo Fernando Pimentel Vai depender disso Para a gente saber De qualquer maneira Sai com um resultado Muito expressivo Das urnas Sai com um resultado Muito expressivo De gosto de pé também A gente não sabe Se devido ao apoio Do prefeito Jarbas Ou se do ex-prefeito Antônio Zeytuna Que parece que também Andou apoiando Aí o Antônio Carlos Arantes Então acho que os dois Agora vão tentar Apadrinhar esse resultado positivo Ah, com certeza É, eu falo que são as Os mistérios da política Os apoios que Igual na campanha de governador O PSDB bateu muito Em cima do apoio Do Newton Cardoso Ao Pimentel E isso na realidade Representa muitas vezes Não que o candidato Está apoiando aquele Ele está contra o outro É, tem todo esse cenário Por trás ali Do apoio formal Existe uma série De interesses Que muitas vezes É o interesse De ver o adversário Aí Num segundo plano Quantas vezes Nós vimos isso Até a nível municipal Não, vamos lançar O fulano Que atrapalha o outro É Isso acontece mesmo Agora A gente vai ter que ver Como é que vai ser Esse cenário Como é que esses deputados De Minas Historicamente Situação Vão reagir Ao governo Fernando Pimentel Se vão Se vai acontecer Como aconteceu No plano nacional De boa parte Desses partidos Que davam sustentação Ao governo Anastasia Agora Alberto Pinto Coelho Substituindo Vão migrar Para uma base De apoio Do governo Pimentel Se vão tentar Se reconstruir Enquanto oposição Então nesse primeiro ano A gente vai ter Esses cenários Muito curiosos Em Minas Para conhecer Qual que vai ser O perfil Dessas pessoas Qual é o perfil Do Pimentel Natal? O Pimentel Ele tem um perfil Muito técnico Né Aí ó Números agora Para presidente Esse aí é No país inteiro Né Dilma 40,53 Aécio 34,83 Então Então Marina Depois 21,01 A gente percebe Aí que de fato Aécio Ganhou um fôlego Em relação As pesquisas de ontem Para o resultado Que a Urna Mostrou hoje Eu acho que a Marina Entendeu isso Naquele debate Da Globo Né Ela estava tão apática Ela estava tão Não dava para entender A estratégia da Marina A estratégia do Aécio Era muito clara Né Ora Se ele queria Rivalizar com a Dilma Ele não podia Ficar debatendo com a Marina Até porque Em um eventual Segundo turno Ele precisaria Do apoio dela A estratégia da Dilma Também era clara Porque existia Possibilidade maior De transferência de votos Da Marina Para ela O eleitorado da Marina Não migraria Com tanta facilidade Para o Aécio Quanto o eleitorado Do Aécio Migraria para a Marina Então me parece Que naquele momento A campanha da presidente Dilma Escolheu o adversário Para o segundo turno Agora A estratégia da Marina De ficar de fora De se manter Apagada Durante o debate É que não ficou Muito compreensível Mas de fato Ela também Não Pode ser Aquele deslize Até do próprio Marqueteiro O cara tentou Uma estratégia Ali e aquilo Não funcionou Porque tem isso No debate Você precisa ter Uma sensibilidade Muito grande No momento Que ele está acontecendo Porque você se prepara Para um cenário E o que acontece Nem sempre é esse cenário Os candidatos Que tem a facilidade De ter essa percepção Disso Se destacam No debate Quem não consegue E vai tentar Manter sua estratégia inicial Pode se dar mal Porque o cenário O debate Muda No momento É o que nós sentimos Isso na pele Aqui em Guaxupé Quando Quando dos debates De deputado De prefeito A primeira vez Que nós fizemos Foi quando Roberto Luciano Foi eleito A estratégia De apresentação No debate De como se comportar No debate Fez do Roberto Vamos dizer assim Um fenômeno eleitoral Na época Que ele tinha Uma Uma projeção Pequena No quadro todo E de repente Debate após debate Ele foi crescendo E saiu vitorioso O debate É uma situação Muito curiosa Você tem que ter Uma leitura Do que o eleitor quer Primeiro Se ele está esperando Um perfil mais agressivo Ou um perfil Mais propositivo No debate Porque na verdade Os eleitores Muito embora Às vezes Defendam que querem Um debate propositivo Gostam muitas vezes Do candidato Que tem um pulso Mais firme Então você tem que saber O que eleitor quer Tem que saber O que esperar Dos seus adversários E tem que estar preparado Para não acontecer Aquilo que você esperava Então o candidato Que vai só Com uma pergunta preparada Tende a se dar mal O candidato Que não consegue Ter uma tranquilidade Maior no debate Também tende a se dar mal Porque ele não tem Essa frieza Para ler Qual estratégia A gente observou A gente observou muito isso Vendo o Pimentel E Pimenta da Veiga No debate O Pimenta da Veiga Estava tenso Estava nervoso A ponto dele Em determinado momento Começar a procurar papel E não achava O que ele queria falar A gente tinha uma leitura Desde o começo Da eleição em Minas Com o Pimentel Já bem à frente Nas pesquisas Só que isso aconteceu Também na eleição passada Anastasia saiu muito atrás E ganhou Território Durante o período Eleitoral Então existia Esse receio Do Pimenta da Veiga Também conseguir Ganhar território Durante a campanha Eu me conscientizei De que ele não ganharia Esse território Quando eu vi o debate Em que o Pimentel Não foi E que ele foi E ele praticamente Perdeu pra ele mesmo Então a gente viu Que mesmo Sem o candidato Principal Ele não conseguiu Se destacar no debate O que já estava Indicando que Dificilmente ele conseguiria Se destacar na campanha E o que aconteceu Chega na urna Com um pouco mais De fôlego Do que o esperado Mas aí vai confirmando E agora com 90% A gente já praticamente Pode dizer que o Pimentel É o novo governador De Minas Gerais São Paulo aconteceu O mesmo fenômeno A gente esperava Uma votação De 60% do Alckmin O Alckmin vai chegar Com pouco mais De 50% dos votos Então o dia da eleição Deve ser desprezado mesmo Mostrando Surpresas interessantes É aquela velha Estratégia do dia É o tudo ou nada É agora que eu tenho Que fazer a minha vez Aqui Porque senão Você não pode Usar todo o teu fôlego No começo da campanha E chegar no final dela Sem fôlego Porque você vai Encontrar dificuldades O que aconteceu Um pouco com a Marina Também Centrou Usou todo o fôlego Todo o gás dela Que ela tinha No começo da campanha E chegou aí Muito desgastada No final da campanha Carol Nós temos aí 92% Dos votos Apurados em Guaxupé Você tem esse número já? Eu tenho 100% Apurado O que eu tenho aqui Na verdade Ricardo São Os votos da bancada Os votos da bancada De deputado federal Se a eleição Se o total de urnas Apuradas Nós temos aí 88% das urnas Apuradas aqui em Minas Gerais Se terminasse a eleição Com esses votos Quais os candidatos Seriam eleitos Para o Congresso Nacional? Minas Gerais Elege 33 deputados federais Dos candidatos Que foram votados Aqui em Guaxupé Se elegeriam O Aelton Freitas Do PR O Dr. Boni Do PSC O Rodrigo Pacheco O Marcos Pestana O Jorge Hilton A Damina Pereira Que apesar de ter tido Uma votação baixa Aqui na cidade Não ficou entre os 10 mais votados Ela ainda consegue Se eleger A deputada federal Nós temos também O Diego Andrade Do PSD Que também conseguiu Que também Com esse resultado Consegue ir para Brasília O Odair Cunha também O Carlos Mellis Também consegue Se reeleger E nesse resultado Nós temos O Carlos Moscone Que não consegue Que não consegue Se eleger Como deputado federal Se a eleição Terminasse agora Em Minas Gerais Doutora Salma Candidata aqui Da cidade Realmente Não conseguiu Ser Eleita Por Minas Gerais Até o momento É mas é interessante A votação da Salma Porque ela vai Mais uma vez A gente vai Comentar isso É a tal da água Mole em pedra dura Tanto bate Até que fura A Salma tem A Salma tem se firmado Como uma liderança Municipal Nós estamos vendo As imagens dela Mesmo não eleita Para vereadora Nas últimas eleições Ela conseguiu Resultados bastante Expressivos Como candidata Vereadora E agora E agora ela vem Reforçar o nome dela Como candidata Deputada federal Firma a posição Do partido dela No município O PSB Tem tomado Providências No sentido De tentar Se fortalecer Enquanto legenda Por isso Lança o nome Da Salma E ao mesmo tempo Ela vai Se fortalecendo Como um nome Aos poucos Dentro da cidade Agora vamos ver Qual vai ser o desempenho Que esse resultado Traz para a doutora Salma Na próxima eleição municipal Luiz Nós temos aí Uma entrevista Com a doutora Salma Vamos acompanhar A gente fez uma campanha Vamos dizer assim Num tempo curto Devido que a nossa campanha Mesmo com Marina Demorou praticamente Quase um mês Para fortalecer Para ver que Ela seria candidata mesmo Mas nesse tempo A aceitação Foi muito boa Principalmente Do nosso nome Também para candidata Como candidata Deputada federal Um nome bastante aceito Não só aqui em Guaxupé Mas como foi na região Que a gente pôde sentir Que eu procurei Onde eu conseguia ir Aqui toda na região Que eu acho que é importante A nossa votação É um nome que vem Fortalecer a política De Guaxupé O partido de Guaxupé E mostrar que Guaxupé Tem representatividade Que Guaxupé pode E ser também Um local Com uma força política importante É interessante a colocação Da doutora Salma E dentro do que a gente Comentava agora há pouco São lideranças Que começam a aparecer Mais presentes em Guaxupé Ela vai definitivamente Com essa eleição Muito embora Não seja um resultado Que colocasse ela Na disputa Para a deputada Mas ela conseguiu Consolidar o nome dela Ela conseguiu aparecer Durante o processo eleitoral É uma pessoa Que não tem Rejeição Muito acentuada Então de fato É uma liderança Que aos poucos Vai se consolidando Dentro da cidade Nós temos entrevista aí As imagens do Jorginho Temos Vamos dar uma Vamos dar uma Acompanhada após o intervalo É isso Vamos então Ao intervalo comercial E na sequência Nós votamos Com mais números Já quase que finalizado Em Minas Gerais Vamos começar a conhecer Então Os deputados Estaduais e federais Que vão representar A população mineira Nos próximos quatro anos Então Na sequência Nós votamos Com mais informações Rádio Clube TV Sul Nas eleições 2014 Parece que ela faz Um programa Numa emissora de televisão Em Belo Horizonte Se não me engano Eu andei dando Uma pesquisada Sobre isso E ela faz Um programa popular Um programa Tipo Ela tem um quadro Chamado Dia de Princesa Que ela pega Uma pessoa da periferia É uma coisa assim Tão inédita Na televisão Isso Dia de Princesa E pega uma pessoa E coloca ela No salão de beleza Vai fazer uma coisa E outra E isso Volto a falar Mais uma vez Projeta o popular Não Não conheço Pelo amor de Deus Não estou fazendo Um comentário dela É um comentário Paralelo com relação a isso Projeta o popular E não o capaz Eu tive a curiosidade De entrar no Facebook Da Bruni Por quanto teve Essas placas Você achou ela bonitinha Né Natal Olhei no Facebook Da Bruni E de fato Ela tem umas fotos Mais como Modelo Vamos dizer assim Do que como parlamentar Né Agora Vai certamente Figurar aí Nos próximos dias Entre a lista Dos parlamentares Mais bonita de novo O Natal Que vai pra então Virar deputado federal Com votos de Boa Chupé Foi interessante Que o dia que Teve uma coletiva De imprensa aqui Então estava O Pompilho O Odair Cunha E o Josué Alencar E quando a gente Saiu da rádio Que a coletiva foi lá Eu brinquei com o Odair Falei assim Você viu essa candidata Bruni Ele falou assim Ricardo Se eu não tivesse Candidata a deputado Eu votaria nela Porque eu achei ela Muito bonita Vai ter oportunidade Agora de conviver Com ela Com o parlamentar E ela é nova Né Carol Tem Ela é Tem em torno de Ela é de 1989 Ela tem em torno de 26 anos É isso? Opa Possivelmente É uma da É Vai também ser uma das deputadas Não 25 anos Eu tenho Sou de 85 Mais jovens aí Da Câmara dos Deputados É Resultado muito interessante Bom A gente tem uma A facilidade de acompanhar aqui A consulta dos candidatos Que foram trabalhados em Guaxupé Então desses Nós perdemos aqui na nossa região Dois nomes Que queira ou não Independente de Legenda Eram pessoas que representavam A região Que é Carlos Mosconi E Geraldo Tadeu Quer dizer Os dois Eu volto a falar O bem comum E o bem político Os dois candidatos Da cidade de Poços de Caldas E os dois candidatos Não foram Não foram Reeleitos Mosconi com 65.900 votos E Geraldo Tadeu Com 61.800 votos Em compensação Você pega aí Carlos Meles Do Democratas Com 106 mil votos Está eleito O Dair Cunha Bateu a casa Dos 200 mil votos 200 mil E 260 votos Então São Coisas interessantes Que é o sobe e desce Da política A gente pega A situação Por exemplo Do Geraldo Tadeu Ele conseguiu O mandato Na última eleição Numa eleição Já bastante disputada Ele conseguiu Nos últimos momentos Passou por uma eleição Muito difícil Em Poços Na última eleição Ele começou Com fôlego Muito bom Em Poços Acabou perdendo A prefeitura De Poços de Caldas Também E agora Perde o mandato De deputado federal Também É uma outra Uma outra situação Que a gente vai precisar Entender como é Que vai ficar O Geraldo Tadeu Daqui pra frente Que em Guaxupé Nessa eleição Caiu bem A sua votação De 3 mil Na votação passada Pouco mais de 3 mil votos Cai aí Pra Alguma coisa Não chegou aos mil votos Também É É Como é que é a situação Do A Elton Freitas Carol Você tem aí? Sim O A Elton Freitas Se a eleição Terminasse agora Ele também seria Reeleito Seria eleito Como deputado federal Até vamos aproveitar Ricardo Que a gente está falando A respeito Dos deputados federais São 53 vagas Pra deputados federais Por Minas Gerais Então se a eleição Terminasse agora Nós temos aí 95% das urnas Apuradas em Minas Gerais O candidato Rodrigo de Castro Misael Varela Odair Cunha Gabriel Guimarães Odelmo Leão Elton Prado Eros Biondini Jaiminho Martins Domingo Sávio Jorge Hilton Estefano Aguiar Toninho Pinheiro Patros Ananias Marcos Pestana Que também foi votado Aqui em Guaxupé Eduardo Barbosa Dimas Fabiano Newton Cardoso Júnior Bilac Pinto Mauro Lopes Luiz Fernando Marcos Montes Diego Andrade Leonardo Quintão Padre João Leonardo Monteiro Carlos Mellis Saraiva Felipe Luiz Tib Renzo Brás Caio Nárcio Paulo Abiáquio Raquel Muniz Rodrigo Pacheco Que também foi votado Aqui na cidade Lincoln Portela Aelton Freitas Subtenente Gonzaga Júlio Delgado Mário Ehringer Miguel Correia Bonifácio Andrada Marcelo Aro Fabinho Ramalho Margarida Salomão Renato Andrade Que também foi votado Aqui na cidade Walter Tosta Laudívio Carvalho Humberto Soto Tenente Lúcio E agora esperando Carregar Miguel Correia Bonifácio Andrada Marcelo Aro Fabinho Ramalho Margarida Salomão Renato Andrade Desculpa Voltou Jô Moraes Do PC do B Adelmo Leão Pastor Franklin Lima Silas Brasileiro Também tinha uma boa votação Aqui Também não entra Se a eleição terminasse agora A Dâmina Pereira Que é uma candidata Da cidade De De Lavras Entra também Como deputada federal E a Brune Do PTC Também entra Como deputada federal Se a eleição Terminasse agora A totalização dos votos Do Jorginho Em Minas Gerais Ainda não Sim Sim Tem? Sim De 95% Das urnas apuradas Até o momento O Jorginho Está com 8.067 votos Representando 0,08% Do total De votos Válidos Aqui em Minas Gerais Ok Então quer dizer O Jorginho Tem uma queda Significativa Na votação dele De fato Esse resultado Eleitoral Para o Jorginho É um resultado Que ele vai ter que Saber administrar É aquilo que a gente Comentava no começo Do programa Quem já tinha Um potencial Eleitoral Mais alto E ele teve Uma eleição Que embora Não alcançasse A cadeira Na Assembleia Legislativa Com resultado eleitoral Muito positivo Especialmente Em Guaxupé Agora ele tem Uma queda Substancial Na votação dele O que faz Com que ele vá Ter que se reinventar Daqui pra frente Até porque Ele ocupava Cargo no governo Do estado Governo do estado Agora A eleição Está perdida Para o grupo Do Jorginho Então ele vai Ter que agora Redescobrir Qual é o caminho Que ele vai trilhar Para se manter Na vida política Da cidade A gente tem que esperar E ver qual que vai ser A postura dele Nos próximos momentos Mas de qualquer maneira Mesmo com essa queda De votação Ainda um candidato Bastante jovem Que portanto Ainda tem Um chão Muito grande Pela frente Para poder Caminhar E para poder Construir Outras histórias E com resultado Que não deixa De ser muito significativo Você conseguir Mais de 5 mil votos É um resultado Que não deve ser Desprezado também Mas a última votação Ele parece que Fechou com 16.300 votos Não é isso? Mais ou menos isso Eu tenho um comparativo Aqui Que é uma coisa Até interessante Na última eleição 16.677 É É interessante Porque você pega Por exemplo A perda de votos Do Geraldo Tadeu 94.984 votos Ele teve Na outra eleição E nessa eleição Ele aparece aí Com 61 mil votos É Realmente É uma Perda de votos Que faz Com que o candidato Tenha que se reinventar Para permanecer Na vida pública Bom Natal Mas nada mais é Do que A avaliação Eu sempre falo Que a eleição Que política É igualzinho Escola Se não foi bem Durante o teu estudo Você vai ser reprovado É Na verdade A gente tem uma série De fenômenos O fenômeno eleitoral Não é nem tanto A avaliação Qualitativa Dos mandatos Porque a gente vê Que eventualmente Fenômenos como esse Que matou Eduardo Campos Fez com que a Marina Quase que passasse A Dilma Que era presidente Da república Então a cabeça Do eleitor Passa Por muitos Processos Diferentes Então Uma boa campanha Um bom projeto É capaz De suplantar Às vezes Uma boa administração Eventualmente O eleitor Se motiva Pelo calor Da campanha Então Eu acho Que é sim Um fator Muito importante Na cabeça do eleitor Mas não é só isso A gente tem resultados Mais resultados Que vão mostrando Que o eleitor A cada eleição Opta por critérios Diferentes Para tomar sua decisão E os candidatos Que vão se destacar São aqueles Que conseguem fazer A leitura Desses critérios Do eleitor E a gente comentava Sobre o fato Que o Emidinho Madeira Na eleição anterior Ele levantou A bandeira Da saúde Ele falava Da construção Do hospital Do câncer Ele falava E ele não conseguiu Ser eleito O que ele fez Marqueteiramente Falando Ele saiu Dessa área E foi Para queima do alho Aí começou A fazer queima do alho Na região toda E começou A se popularizar Com isso Eu saia daqui Para ir para Pouso Alegre Tinha painel Do Emidinho Madeira Na estrada toda Até chegar em Pouso Alegre E é um cara Que com isso Ele conseguiu Se popularizar Numa outra camada Quer dizer A preocupação Não era ter um deputado Que defendesse A construção Do hospital do câncer E sim um deputado Que promovesse Festa da queima do alho Na região Então todos Esses fenômenos Vão mostrar Que a cabeça do eleitor É muito curiosa A gente percebe Aí no caso Do Emidinho Que se optou Por uma figura Que tem uma personalidade Bastante popular Mesmo Então você percebe Que uma parte Do eleitorado Ainda gosta De se pegar Com a questão Da popularidade Desse jeito Mais popular Dos candidatos Outras situações Você percebe Que candidatos Mais técnicos Têm destaque A gente olha Para Geraldo Alckmin Em São Paulo Por exemplo Que é um candidato Que não tem carisma Mas que tem Esse perfil técnico Carimbado E que consegue resultado Por isso que a gente Precisa estar sempre lendo Essa opção do eleitor Para poder perceber Qual que é a demanda Que o eleitor tem Naquele momento Entendi Vamos lá Carol Temos números aí A Carol tem um TP Ali embaixo Ela tem um TP Muito chique Tenho sim Bom Vamos agora Falar dos dados Aqui de deputados Estaduais Caso a eleição Terminasse agora Nós estamos Com 96% Das urnas Apuradas Aqui em Minas Gerais Aqui Na Assembleia Legislativa De Minas Gerais São eleitos 77 deputados Estaduais Então se a eleição Terminasse agora Com 96% Das urnas Apuradas Nós teríamos O Paulo Guedes Do PT Leonardo Genaro Leandro Genaro Do PSB Mário Henrique Caixa Do PCdoB Gil Pereira Dr. Wilson Batista Dalmo Ribeiro Deputado Sargento Rodrigues Antônio Jorge Antônio Carlos Arantes Que foi votado Aqui na cidade Braulio Brás Arlen Santiago Elismar Prado Tiago Lisses Mourão Neilando Pimenta Dr. Eli Marília Campos João Vitor Xavier Da Itatiaia Ione Pinheiro Duarte Alencar da Silveira Júnior Durval Ângelo Missionário Márcio Santiago Bosco Agostinho Patros Filho João Magalhães Rogério Correia Fred Costa O Emidin Madeira Como a gente falou Vander Borges Luiz Humberto Carneiro Gilberto Abramo Fábio Cheren Tiago Cota Felipe Atier Gustavo Valadares Carlos Henrique Que também foi votado Aqui em Guaxupé Fabiano Tolentino João Leite Gustavo Correia Adeu Clever Lopes Zé Maia Zé Maia Lafayette Andrada Rosângela Reis Inácio Franco Célio Moreira Sávio Souza Cruz Tito Torres Cerise Laviola Arlete Magalhães Ivair Nogueira Que ganhou na cidade de Guaranésia Roberto Andrade Douglas Melo Do Mucirama Dr. Marcos Eduardo Da Oncologia Que também foi muito bem votado Aqui em Guaxupé Glaicon Franco Léo Portela Dr. Jean Freire Hélio Gomes Neider Moreira Tadeuzinho Leonardo Moreira Nozinho Paulo Lamac Romulo Viegas Carlos Pimenta Luiz Henrique Deiró Marra Ricardo Faria André Quintão Cristiano Silveira Leonidio Bolsas Wagner do Nascimento Júnior Arnaldo Gustavo Santana Geísa Teixeira Irã Barbosa Anselmo José Domingos Pastor Vanderlei Miranda Fábio Avelar Arnaldo Gontígio Davi Costa Desculpa Fábio Avelar Lerim Celinho do Cinto do Céu Eu gosto de ver os padres Que são eleitos O padre sai da igreja Deixar batido Vai vestir terra Tisseu Ribeiro Bom e com isso A gente vai Finalizando Os deputados Estaduais eleitos Isso tudo é errado Pode virar A bailarina do Faustão É Se viu essa né Se nada der certo Na minha vida Eu vou dançar no Faustão Aí é uma beleza Bom pelo que a gente Está vendo aqui Nós já temos Um governador eleito Em Minas Gerais No primeiro turno né Está aí eleito Confirmado Então Confirmado No fim do governo PSDB em Minas Gerais Eleito Fernando Pimentel Governador 52,84% dos votos Natal E o interessante É a oscilação Que continua acontecendo Para a Presidente da República A Marina agora cai para 13% 13,9% Esse é o resultado em Minas né Em Minas é Era esperado até que a Marina Não tivesse uma boa rotação em Minas Mas de fato 13% em Minas É um resultado Surpreendente Muito baixo né Pelo que ela vinha Mas olha Na realidade Eu não quero ficar emitindo opinião Para determinado candidato Mas eu não acreditava No projeto da Marina A Marina não conseguiu me convencer Eu me considero uma pessoa esclarecida E me considero uma pessoa Sem paixão política Então eu falo que eu sou um eleitor aberto A captar mensagens A Marina Ela não era sustentável Eu acho que o partido Apesar de ser da sustentabilidade Ela não conseguiu mostrar Essa robustez eleitoral né Era uma pessoa Inteligente Preparada Que tinha história Mas no momento em que ela foi colocada Na disputa presidencial efetivamente Com potencial de ser eleita Ela não conseguiu mostrar robustez Ela não conseguiu mostrar Essa capacidade de diálogo Com a sociedade Aí ou ela Ou ela se firmava no seu discurso E ela tentava dialogar a partir dali Ou ela mudava o seu discurso Ela optou por mudar E a hora que ela foi tentando mudar Para adaptar o discurso dela Ela foi se adaptando Ela foi perdendo E foi caindo Porque as pessoas Que conheciam a Marina Passaram a não mais reconhecer a Marina De maneira Que se tornou uma candidata inviável E a gente vai ter o segundo turno Na verdade Como os últimos segundos turnos PT e PSDB Mas uma coisa interessante É você falar por exemplo Em Minas Gerais O grande problema que eu acho É a escolha É a opção do partido Para o governador por exemplo Pimenta da Veiga É um sujeito que estava Completamente afastado da política Então você fazer A ressurreição de um político É uma coisa muito complicada É resultado de uma falta de estratégia O governo de Minas passou Os últimos mandatos Sem preparar lideranças novas Exatamente Por um lado Existe o temor De que uma liderança nova Pudesse apagar a imagem do Aécio E queriam manter o Aécio Como uma liderança muito forte Conseguiram fazer Essa transmissão de votos Para Anastasia Sem fazer com que A liderança do Anastasia Superasse a liderança do Aécio E tentaram fazer isso Mais uma vez Pegar alguém que não era Uma liderança expressiva E transformar em governador de Minas E o resultado Não foi bem sucedido É Pois é E a gente vai com isso Caminhando E chegando Quase que no final Já do nosso trabalho Nessa noite São 8 horas E 14 minutos E mais alguns dados Ainda vão surgir por aí A gente tem um resumo nacional Na torre? As definições estaduais Já estão começando A apontar Para os cenários Que vão Dar palanque Para os candidatos No segundo turno Então Minas Começa a se tornar Um palanque Muito interessante Da Dilma A vitória Do Fernando Pimentel No primeiro turno Faz com que ele tenha Total disponibilidade De abraçar A campanha da Dilma No segundo turno A Bahia Que era um estado Que o PT perderia Agora parece Que até o último número Que eu tive O PT estava levando No primeiro turno Um outro estado Importante também Do lado do Aécio Ele tem a confirmação De São Paulo Que é um palanque Muitíssimo expressivo No segundo turno Tanto que os resultados Para presidente Para o estado Ele não viu Mas possivelmente São Paulo Está o impulsionando muito Ganhou também O Paraná Já no primeiro turno Parece que confirmada A reeleição Do governador Beto Richa Ou seja Agora a partir Dos resultados estaduais A gente vai começando A ter os palanques Do segundo turno No Rio de Janeiro Os dois candidatos Que vão para o segundo turno Apoiam a presidente Dilma Portanto Aécio Fica sem Um palanque No Rio de Janeiro E todos esses cenários Vão fazendo Com que a gente Comece a ter O desenho Do segundo turno No Brasil Que é uma nova eleição É com certeza Eu vou chamar Um rápido intervalo Para que na sequência A gente volte Já com mais números Para você E concluindo O nosso trabalho Nesta noite de domingo Rádio Clube E TV Sul Nas eleições 2014 Nós voltamos ao vivo Dos estúdios da TV Sul 20 horas e 19 minutos E a gente vai Nesse intervalo Batendo papos Aqui dentro Que logicamente Que não podem Vazar Do microfone Para fora E principalmente Não podemos expor As pessoas Estão do lado de lá Tem que ter um certo cautela Porque Não porque o voto É secreto Mas a gente tem Feito Um acompanhamento Aqui Desses nomes De pessoas Que foram Trabalhadas E votadas Em Guaxupé E o que nos deixa De uma certa forma Satisfeitos É por exemplo A eleição Do Emidinho Madeira Como mais um deputado estadual Que possa ser Usado Vamos dizer assim Pelas cidades E pela população Que ele passe A defender Em contrapartida Volto a afirmar Perdemos outras lideranças Como é o caso Do Moscone Geral do Tadeu Em Poços de Caldas Que é uma cidade próxima Que acaba Existindo Essa Participação No município Os candidatos Assim Sem dúvida Eram dois candidatos Dois deputados Que tinham Raiz em Guaxupé E que de alguma maneira A cidade podia se socorrer E não Não os terá mais A eleição Do Emidinho É uma Uma vitória Bastante expressiva Surpreende A expectativa Que você tinha Imaginava Se que o Emidinho Por conta Do tamanho Da campanha Que fez Pudesse ter uma votação Muito forte Mas de fato Ele conseguiu Surpreender E agora A gente vai ter Esse novo deputado Da região da MOG Vamos ver Como é que vai Essa atuação Parlamentar Do Emidinho Agora Tem que passar Da postura de candidato Para a postura de deputado Sim E a gente vai conhecer aí O deputado Emidinho De qualquer maneira É sim uma vitória Da região E o Emidinho Merece ser cumprimentado Por esse resultado Com certeza E aí com isso Nós temos Um deputado de Jacuí E um deputado de Nova Resende Exatamente E Guaxupé E Guaxupé Está esperando Mas ainda chega Eu acho que ainda vai ser Tudo é seu tempo Vai ter um momento E Gustavo Correia Que também é um candidato Um deputado Que sempre teve Muita participação Aqui em Guaxupé Também se projeta Como um candidato eleito Aqui com 59.300 votos Exatamente Mais um nome aí Que tem aí Contato com Guaxupé É Tudo dentro daquilo Que a gente falava Do ciclo que acontece Com o deputado A base que o deputado tem Logicamente é A prefeitura A base no município Então se o candidato É do partido do prefeito Ele aparece mais Então ele está no palanque No aniversário da cidade Ele está no palanque Na inauguração de obras E quando ele não é Ele tem que de alguma forma Conseguir contornar isso Arrumar caminho Para conseguir Sobreviver os dois anos Esse é um desafio Que o Emidinho vai precisar Aprender a trabalhar Agora também Ele ter Como é que ele vai trabalhar Essa infiltração dele Nesses municípios Para ele poder se manter Como deputado E qual Inclusive Quais os planos dele Para a eleição municipal Porque se nesse momento Os prefeitos São importantes Para os deputados Porque vão levar E vão emprestar O seu prestígio Para os deputados No próximo pleito Os prefeitos Precisam do prestígio Para os deputados Para conseguir fazer Suas campanhas Conseguir Arrecadação de campanha Conseguir contatos Políticos Que façam Que as suas campanhas Tenham aí Um vulto maior Que consigam Aparecer nas cidades Natal Na tua avaliação O apoio De figuras políticas De Guaxupé A determinados Deputados A determinados Candidatos Isso representa Alguma coisa Na leitura municipal Numa próxima eleição A gente percebe Que no momento Em que a gente está Tendo a distribuição Das lideranças O apoio Das lideranças Da cidade Isso já começa A indicar O sentido Que essas lideranças Estão se posicionando Ou se elas estão Fazendo opções Com mais afinidade Ou com menor Grau de afinidade A gente percebeu Que na última eleição A gente tinha Uma união Muito maior Em torno Do nome do Jorginho A gente tinha Prefeito Ex-prefeito Todos os vereadores Fechados Com a questão Do Jorginho E nessa eleição O Jorginho Já saiu Com sua campanha Mais solteira Sem muitos apoios E isso mostrou Que de fato Esses apoios Têm uma certa influência A votação dele Cai expressivamente Agora Esse resultado Não é decisivo Para o resultado Da campanha municipal Mas vai dando Indicativos É de se esperar Que o prefeito Que é bem avaliado No cargo Consiga ter resultados Expressivos Também dentro Do seu município Portanto Existe uma cobrança Maior de quem está No poder E até Do que das outras Lideranças Que não estão Então todos Esses dados Agora começam A ser lidos Pelas lideranças Cada um tinha As suas expectativas De resultado eleitoral Vão ver Se essas expectativas Foram superadas Ou se não Foram atingidas Para começar A preparar Os seus planos Para daqui Dois anos Na eleição municipal É Você tocou Num assunto Interessante Que é Exatamente A união Dos vereadores De Guaxupé Em torno De um apoio E o que a gente Percebeu É que cada vereador Atirou para um lado Não existiu Assim Eu vou Vamos pensar No bem comum Vamos pensar Na população Não Nós Vimos aí Que vereadores Cada vereador Apoiou um E vereador Apoiando o candidato Que não tem ligação Nenhuma com o Guaxupé E que você percebe Que aquilo ali É apenas um interesse Pessoal Para tirar algum proveito De alguma situação Aí a importância De a gente ter candidatos Que sejam bons Articuladores políticos Porque na verdade As pessoas Não vão oferecer Os seus apoios Elas são chamadas Para oferecer Os seus apoios E na medida Em que você Começa a desprezar O peso das lideranças Você vai ter Eventualmente Alguns resultados Negativos É inevitável Apoios Representam Soma de votos Principalmente Em eleições Que não são Tão apaixonadas Quanto as eleições Para deputado Então A gente percebe Que talvez Esse tenha sido Uma das falhas Que vai Indicar Para o resultado Que o Jorginho teve Eu não sei Se ele fez Esse trabalho De tentar Sentar com os vereadores De levar o nome dele De procurar As demais lideranças Da cidade Algumas com quem Eu tive contato Ele não tinha procurado Ele achou É porque Simplesmente O argumento De dizer Que era o único Candidato a deputado Da cidade Isso não conseguiu Atingir um poder De convencimento Muito grande Então é aí Que vai esse lado Articulador Do candidato mesmo Se ele tem um projeto Ele precisa Articular esse projeto Porque eleição É um fenômeno complicado Principalmente Eleição Para Para deputado Que tem um monte De variáveis Que devem ser consideradas Carol Como é que estão Os números aí Da nossa Da nossa apuração Tem alguma coisa Em especial Bom Ricardo A gente estava falando A respeito De outros estados Também Um estado Que a gente Acaba tendo Uma influência Grande É o estado De São Paulo Nós temos aí O Geraldo Alckmin Releito No estado De São Paulo E um detalhe O Alexandre Padilha Que acabou ficando Em terceiro lugar Com 18% Dos votos Ele tem um pezinho Aqui na nossa região O pai dele é da cidade São Pedro Da União Mas infelizmente Não conseguiu Ser eleito E nem levar A disputa Para o segundo turno No estado De São Paulo O senador Eleito Pelo estado De São Paulo Foi o O José Serra Que na eleição anterior Foi candidato A presidência Da república E no estado De São Paulo O candidato Aécio Neves Do PSDB Ganhou Em relação A candidata Do PT A Dilma Então a gente Pode perceber Realmente Que nos estados Teve Essa Essa predominância De alguns partidos Enquanto Minas Gerais Que é o segundo Maior colégio eleitoral Do país Teve O PT Na sua grande maioria Já em São Paulo Foi o PSDB Que continuou Da mesma forma Tá bom Carol Bom pessoal Eu acho que a gente Vai chegando No final Do nosso trabalho Agradecendo muito Essas Essas horas Que nós passamos juntos Natal Queria Que você Usasse O espaço Para algum comentário Final Para falar Da sua Da sua Do resultado Dessa eleição Na sua visão O que você achou disso Eu queria Antes de mais nada Agradecer O convite Agradecer A oportunidade De estar aqui Carinho grande Que a gente tem Pela TV Que já vem Desde os tempos Da rádio E é um prazer Sempre que a gente Tem a oportunidade De estar junto Aqui para Conversar Eu acho Eu acho que a gente Tem um resultado Muito interessante Nas mãos Algumas surpresas Alguns estados Com resultado Diferente Do que as pesquisas Indicavam ontem Mas na prática A gente tem Algumas situações Que vão sendo Bem definidas Um segundo turno Nacional Que é uma nova eleição Que é uma nova eleição E que portanto Abre possibilidade Para que o Aécio Neves Tente a cadeira De presidente Muito embora Os dados apontam Que a Dilma Tem uma estabilidade Maior do seu eleitorado Então vai depender De ver como é Que vai ser a postura dele Vai depender Da gente saber Como é que ele vai Tentar articular Esse apoio da Marina Como é que ele vai Conseguir explicar Essa situação Eleitoral de Minas Gerais E principalmente De ele solidificar Os votos Que ele teve agora Que vai tudo indicando Que vai ser uma votação Bastante expressiva Então a gente vai levar Uma semana Para poder ter pesquisas Mais sólidas Em relação ao resultado local A gente percebe Que as cidades aqui Da região Acompanharam O resultado nacional E também acompanharam O resultado estadual O Fernando Pimentel Eleito na maioria Das cidades da região E a votação De deputados também Vai trazendo aí Alguns resultados Que eram esperados Algumas candidaturas Que podiam de fato Não chegar Ter uma vaga Mas que podiam ter Potenciais eleitorais Interessantes Era a expectativa Que se tinha em torno Da candidatura do Jorginho E que não se confirmou Surpresas positivas Como a eleição Do Emidinho Madeira Que vai se confirmando agora E a partir daí A gente vai começando A montar um novo cenário Que vai desaguar Nas eleições municipais Daqui a dois anos De qualquer maneira A gente tem um resultado Eleitoral interessante Para ser analisado Para ser estudado Com calma Nos próximos dias E eu só tenho que agradecer A oportunidade de estar aqui Agradecer a todo o pessoal Da TV que está trabalhando Aqui para o programa Poder no ar Sempre com a qualidade Que a TV Sul Tem conseguido aí Ao longo dos últimos anos Muito obrigado Natal E você enriqueceu muito O nosso trabalho Nessa noite Foi muito bom Carol Bom Ricardo Mais um ano aqui Na apuração da eleição Esse ano foi mais tranquilo Até por ser Uma eleição majoritária Para presidente Governador Senador Deputado estadual Deputado federal E lembrando que amanhã Às 11h15 da manhã No Jornal TV Sul Temos mais informações A respeito das eleições Aqui em Guaxipé Todos os detalhes Do que aconteceu Ao longo do dia Aqui na cidade No Jornal TV Sul Com Ricardo Abrão Uma boa noite para vocês Pois é gente E mais uma vez A TV Sul E a Rádio Clube de Guaxipé Cumprindo Esse importante papel De trazer a informação precisa A informação correta Para você Telespectador E ouvinte Da Rádio Clube de Guaxipé O que tem aí Na nossa tela? Era uma parcial? Ah, tá bom Tá bom Então é isso Eu gostaria de agradecer Agradecer aos apoiadores Dessa noite Que foi Posto São Paulo Minas Autoatacado Sul Mineiro E Minquilo Materiais para Construção Empresas que sempre estão Apoiando a TV Sul Na realização do trabalho E deixando já aqui Para você um convite Para que acompanhe A nossa programação Aqui na TV Sul O próximo mês Agora de outubro Nós teremos Grandes novidades Muitas novas atrações Entrarão na nossa grade E o jornalismo Sempre atuante Sempre presente Trazendo as informações Dentro daquilo Que você procura Em uma emissora De comunicação Então Muito obrigado A todos vocês Um forte abraço E eu já fico aqui Com aquela saudade Desse momento De estar sentado aqui Batendo esse papo Mas com uma ansiedade Muito grande Para o debate De prefeito Da cidade de Guaxupé Que já vai acontecer Dentro de dois anos Aí nós vamos fazer Uma grande festa Pretendo fazer um debate Lá no Teatro Municipal Com a presença De convidados Plateia E a TV Sul Com certeza Vai marcar presença E vai reescrever Mais uma vez A história Do jornalismo político Aqui em Guaxupé Forte abraço A você Muito obrigado E a gente se fala Em breve Obrigado 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 Obrigado